Bom dia a todos vocês que aceitaram o nosso convite para estar aqui hoje. Eu começo a cada dia lembrando um pouco da nossa intenção com esse evento que a gente chamou de A Casa. Nós estamos durante aquele período que a gente chama de 21 dias de ativismo, que no Brasil começa em 20 de novembro, com o dia da consciência negra, e vai até o dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. E é um período em que a gente convida a sociedade para falar, refletir e chamar a responsabilidade individual sobre as diferentes formas de violência contra a mulher. A gente escolheu esse lugar e esse nome para o nosso encontro porque a casa deveria ser o ambiente que acolhe, que apoie e que seria um verdadeiro refúgio para a mulher, para que ela pudesse buscar os seus sonhos e viver bem. No entanto, o que a gente sabe é que a casa é o ambiente mais arriscado para a mulher. A casa é o cenário da maior parte das violências contra a mulher. E a gente escolheu aqui a casa desse movimento, que chama-se Mulheres do Brasil, que já tem mais de 18 mil voluntárias no Brasil inteiro, para discutir diferentes facetas do tema da violência contra a mulher. No dia de hoje, nós temos o nosso parceiro Marie Claire, a nossa embaixadora Jéssica, e a gente está olhando para um segmento que tem um papel importante a desempenhar nessa conversa, mas que, eu diria, ainda conversa relativamente pouco sobre o tema, que é o segmento da moda. Um dos desafios na questão da violência contra a mulher, em primeiro lugar, é dar um nome ao problema, enxergar que ele existe, falar sobre ele. A gente não consegue lutar contra um inimigo que ninguém vê, ninguém sabe o nome e ninguém quer falar sobre ele. A gente tem esse desafio de enxergar as coisas. Então, eu queria começar o dia agradecendo os nossos parceiros, a credibilidade, o conhecimento, a expertise que eles trazem para essa discussão. E gostaria, portanto, de chamar a Jéssica, agradecendo você ter emprestado o seu nome, a sua história, para iniciar essa conversa. Obrigada. Oi, gente, bom dia. Tudo bem? Tudo bom? Meu nome é Jéssica Arones, sou modelo, então conheço bastante desse mundo aqui. Vamos conversar hoje um pouquinho. É muito importante, estou muito feliz de estar aqui conversando sobre esse tema tão silencioso. É o que você falou, a gente não conversa sobre isso e é uma coisa tão importante a gente falar, porque essa violência acontece e tem muito sucesso no silêncio. Então, a gente não pode ficar omisso nisso. E, realmente, é algo que acontece e vem acontecendo com cada vez mais frequência. Mas uma coisa positiva é que as pessoas estão cada vez mais falando e se abrindo. Então, isso é muito bom. Eu queria apresentar aqui para vocês a Natasha Cortez, que é jornalista, vai falar um pouquinho sobre isso e a Karen K. E depois eu vou contar um pouquinho da minha história, dividir com vocês um pouquinho disso. Oi, bom dia. Está funcionando? Bom dia. Então, eu sou a Natasha, editora de Sociedade da Marie Claire. E a Ká, ela é diretora de arte. Quando a gente pensou em falar desse assunto aqui, a gente achou muito importante trazer alguém que pudesse falar do texto, da apuração, das pesquisas que a gente faz em relação ao tema e alguém que cuida da imagem e da produção dessa imagem. E, por isso, é tão importante que ela esteja aqui também. Porque é sobre os bastidores da moda, mas também é sobre a imagem que chega para a gente, o produto final. E como ele é comunicado e o que ele diz sobre as mulheres e o que ele diz sobre os desejos das mulheres. Porque moda é isso, me ajuda nisso. Mas é sobre construção de sonho e construção de desejo. Sim, com certeza. De autoimagem, exatamente. E a gente enxerga muito o resultado final. A gente não vê o processo todo da construção dessa imagem que está por trás disso. E é muito importante. Tem toda uma história atrás daquela foto, atrás daquela história de vida daquela modelo. E é muito engraçado porque a gente tem um padrão estético que a gente quer seguir, as pessoas admiram aquilo e a gente não vê a dificuldade que as pessoas passam, toda a história, enfim, que tem por trás daquilo. A gente só vê aquele glamour, aquela coisa por trás disso tudo e não vê a história realmente. Pode passar. Quem está passando? Ah, maravilha. Você. Para a gente falar de assédio na moda, acho que o primeiro caso que trouxe o assunto à tona foi o do Terry Richardson, que é um fotógrafo muito, muito famoso, que trabalhou com as principais revistas de moda do mundo. E não só, ele fez a fotografia de videoclipes de gente muito importante, de muitas mulheres, inclusive. Lady Gaga, Miley Cyrus, Anitta. E o que acontece? O Terry sempre teve um estilo provocador, ousado e que flerta com a sexualidade. As imagens dele sempre passaram isso. Mas tudo parecia muito confortável. Quando a gente olhava de fora, era o que parecia, que as pessoas estavam ali confortáveis e dispostas a fazer aquela imagem, em que havia uma conversa. Em 2014, uma estudante muito novinha, americana, o nome dela é Charlotte Waters, ela denunciou, ela fez a primeira denúncia contra o Terry, dizendo que ele tinha obrigado ela a fazer sexo oral nele. em uma aproximação. A Charlotte queria ser modelo, teve uma conversa, encontrou ele num momento qualquer e ele disse isso para ela, tipo, tudo bem, eu posso te ajudar com isso, mas você vai precisar fazer isso para mim. Isso aconteceu em 2009, ela foi abrir a boca em 2014. Na época, as denúncias de assédio, tanto em Hollywood quanto na moda, especialmente falando de Estados Unidos, elas eram mais abafadas. Então, apesar da denúncia da Charlotte, o caso ficou... Deu algumas manchetes, mas ele ficou meio ali quieto. Meses depois, ainda no ano de 2014, uma modelo britânica divulgou uma reprodução no Twitter, uma reprodução de tela de celular, de uma conversa que ela teve com um fotógrafo, na qual ele oferecia para ela um ensaio para a revista Vogue Americana em troca de sexo. Foi aí que a reputação do Terry começou a ser questionada de fato. E vamos dizer que... Enfim, as acusações de assédio tomaram proporções mais justas. Se você quiser falar, você me pede o microfone. Ah, não, pode voltar. Temos muito ainda que falar desse cara. E daí, ainda no ano de 2014, com toda essa repercussão, a princípio, a Vogue Americana se manifestou dizendo que todos os trabalhos com o Terry que estavam agendados eram para ser suspensos e que a publicação não mais trabalharia com ele. Bom dia. Bom dia. Na verdade, isso que a Natasha está contando foi uma história que veio uma... Foi a própria Condenaste, foi um do diretor da Condenaste que mandou um e-mail para todas as publicações dizendo que ele não queria mais que tivessem vinculados às marcas do portfólio da editora trabalhos com o Terry Richardson por causa dessas histórias. Então, foi... E aí, tudo o que tivesse para ser publicado que não seria, que era para ser trocado, e o que tivesse agendado para ser produzido também era para ser cancelado. Falando do mercado editorial e da construção de imagem de moda, isso é muito forte, porque ele sempre foi um dos nomes mais badalados nas maiores campanhas de publicidade, ele sempre teve superforte, e isso acho que foi uma quebra de um paradigma, inclusive dentro da própria editora, de falar que não vamos continuar trabalhando com esse homem que está tendo esse tipo de conduta, com essas mulheres que estão trabalhando também. Então, é muito importante isso, esse posicionamento. Alô? É importante dizer também que essas duas denúncias, a da Ema, que é a modelo que divulgou a reprodução da tela do celular, e da estudante, da Charlotte, foram duas denúncias que chegaram na imprensa e que tiveram força, repercussão. Mas houve outras várias contra o Terry Richardson. Apesar disso, acho que é importante dizer, em 2017, quando a Anitta divulgou que ele seria o diretor do clipe dela, que é o Vai Malandra, enfim, ela divulgou com muito orgulho, afinal de contas, ele tinha aí um portfólio incrível, mas a Anitta foi questionada pela imprensa brasileira. E as notícias, a partir de então, foram... Terry Richardson, fotógrafo abusador, dirige o clipe da Anitta. É interessante pensar aí por que, em tempos de internet, as notícias viajam muito rapidamente e a gente tem contato com tudo o que acontece no mundo inteiro, por que esse cara chegou a dirigir o clipe da maior artista pop brasileira? Acho que é um questionamento importante. e, na época, a Anitta foi questionada e, até onde eu sei, ela disse que não sabia da reputação dele. Era isso, não é? Ela disse isso, que ela não sabia. E aí acho que a gente fica na dúvida, não é? Não, estou pensando aqui, pensando junto com vocês até. Porque, assim, quando a Anitta autoriza esse videoclipe e, sim, o Terry vai dirigir, o que ela faz também com as mulheres que denunciaram esse fotógrafo? Eu acho que ela é muito delicada, porque ela acaba incentivando ou passando panos quentes, como se isso não fosse algo normal. E isso é uma tendência que as pessoas fazem muito. Ah, é normal, tudo bem. Ah, essa mulher foi estuprada porque ela estava usando uma saia curta. Isso é muito recorrente. A gente vê as pessoas falando e tratando isso como se fosse algo normal. E uma pessoa com uma visibilidade, como a Anitta, fazer uma coisa dessa é trazer isso como exemplo. e colocar e falar isso aqui é normal. Então, é muito complicado, muito delicado. E, falando, inclusive, desse clipe em específico, é um clipe que traz uma diversidade de corpos muito grande. Exatamente. Você tem ali mulheres cis, mulheres trans, tem mulheres magras, mulheres gordas, mulheres brancas, mulheres negras. É muita coisa. e tem um viés bem do... querendo puxar o Rio de Janeiro, também o contexto latino, desse calor que a gente tem ali, a coisa do tomar sol na laje com o biquíni de fita isolante. Explora a sexualidade da mulher brasileira, como um todo, todas as mulheres, de alguma forma. com certeza. Mas nesse viés, não é? Exato. Se me permite uma contribuição. Estou falando agora de um outro setor, mas a gente viu nos Estados Unidos o caso do médico Larry Nasser. Ele era o médico responsável pela saúde das atletas de ginástica olímpica, da equipe olímpica e da Federação de Ginástica dos Estados Unidos. Ele abusou das meninas ao longo de 20 anos. Só depois de 20 anos as diversas denúncias que aconteceram ao longo do tempo foram investigadas e ele veio a ser julgado. Depois que ele foi julgado e condenado, todo o conselho, digamos, da Confederação de Ginástica foi exonerado do cargo. Porque eles pensaram o seguinte, a gente precisa também chegar nos enablers, as pessoas que permitiram que isso se alastrasse e tomasse essa dimensão. talvez faça parte do nosso amadurecimento como sociedade não deixar a mulher vítima de violência sozinha na denúncia, sozinha quando ela sofre toda essa campanha de desqualificação. E a atenção que deve ir para aquelas pessoas que, ao fazerem suas escolhas, endossaram esse tipo de conduta. Acho que é uma reflexão válida e que vai muito além do setor médico, do esporte, vale também para a moda. Eu acho que é mais uma questão de medo. A gente mesmo tem um alto julgamento, você tem um julgamento dentro da sua própria casa, que eu acho que é a maior discussão aqui, e muito embora a sociedade ainda está constantemente julgando. Então, a gente fica presa no medo. eu, graças a Deus, ainda não tive um... Passei por alguma situação de assédio, mas a gente passa constantemente andando na rua, dentro do ônibus, em qualquer situação, dentro do ambiente profissional. E, às vezes, a gente se prende a essas situações. Hoje, por exemplo, a situação da Anitta é muito contraditória por ela levantar muita bandeira do espaço da mulher no campo profissional. principalmente sair de um ritmo que tem uma expressão que realmente subjulga a mulher hoje, muito embora as funkeiras hoje tenham o seu estado na música brasileira. Então, para ela também abrir um espaço em outro ritmo que é popularmente, que é mundialmente conhecido, virou realmente uma contradição. Como que ela se adequa a um processo? Porque você dá voz a um cara que tem um histórico de assédio, você se contradiz. É fácil você falar que não vai. É fácil você ir em Altas Horas e falar do feminismo e você depois fazer uma coisa dessa. É muito contraditório, principalmente no fato de ela estar sendo visionária, uma menina de pouca idade, poder falar do campo da mulher no mercado, do campo da mulher dentro de casa, não ser criada com o pai e tudo mais. Você poder falar isso todos os seus dias ao acordar, a fazer stories, a estar representando a América Latina e tudo mais e você fazer uma coisa dessa. É muito contraditório. Então, realmente, o que ela pode estar ensinando? compartilhando talvez mais medo. Se a Anitta pode colocar um cara desse, se a Anitta pode também ser assediada, como eu vou falar de assédio? Fica um pouco contraditório. Pelo menos é o que eu penso. E eu penso na palavra perdão, nesse sentido. Tipo, chamar ele para dirigir o clipe é de alguma forma perdoá-lo, não sei. sabe? Não, mas não estou falando no sentido positivo. É tipo assim, você está perdoando esse cara que foi um abusador, um assediador. O interessante das denúncias do Terry é que, assim, algumas notícias, alguns grandes veículos dizem que ele abusa de mulheres há muito tempo. São 30, um pouco, quase 30 anos de carreira no caso dele. E as denúncias começaram, na época também, começaram a pivocar um monte de denúncias, um pouco menores, maiores. Então, assim, é isso. Mas sabe o que é interessante? É muito importante a gente dar luz a isso, porque a gente vive numa sociedade extremamente machista, onde as mulheres também são machistas. Então, às vezes, a gente acha normal certa situação. A gente não... Assim, digo por experiência própria. Eu sofri um relacionamento super abusivo. Eu não sabia que eu estava num relacionamento abusivo. Eu apanhava. No meu caso, foi extremo. Eu tive violência física. E, mesmo assim, eu não sabia que eu estava apanhando, por exemplo. Ele colocou na minha cabeça que ele não estava me batendo, que, imagina, um empurrão não é bater. Então, as pessoas, às vezes, passam e ficam assim, será que isso é abuso? Será que isso está acontecendo? Será que é tão sério? Demorou muito tempo. Eu tive que fazer muito tratamento psicológico para entender a gravidade do que eu estava vivendo, que eu realmente corria risco de vida e que eu precisava sair disso, porque eu não sabia. E acho que as pessoas, muitas vezes, são abusadas e elas nem sabem. Ah, não, é normal. Tipo... Ah, é normal. Ele está sendo fofo comigo. Ele está sendo... Ou é, tipo assim, sempre a culpa da mulher. A gente joga a culpa para a gente. Ah, não, realmente. Acho que eu não posso, sei lá, sair de casa com uma roupa mais ousada, porque eles vão olhar para mim. A culpa é minha, porque... Sabe? Então, tipo, é uma coisa que a gente tem que trazer entendimento mesmo para as pessoas, porque, muitas vezes, a gente passa por situações que a gente não sabe. Muitas vezes, a mulher está sendo abusada e ela não sabe. Às vezes, um relacionamento abusivo, por exemplo, não necessariamente tem agressão física. muitas vezes é só um abuso moral, psicológico, que é tão forte quanto, às vezes, pior, porque pode trazer até ao suicídio, a mulher quer tirar a própria vida. E ela não sabe. Acho que a culpa é dela, acho que o problema é com ela, acho que tem uma ignorância nesse aspecto que a gente precisa clarear e trazer e falar, só falando que a gente consegue trazer. O Terry é um homem poderoso, ou pelo menos foi durante muito tempo. O próximo é talvez o maior fotógrafo de moda vivo, Mário Teixino, um peruano que fez carreira nos Estados Unidos, na Europa, e também, assim como o Terry, fotografou as principais publicações de moda e... Família Real. Ele fotografa a Família Real. Ele faz os retratos oficiais da Família Real. E, no caso do Mário, as denúncias começaram em 2018, de janeiro, por causa de uma matéria, uma reportagem importante, grande, no New York Times, em que 13 pessoas, modelos, homens e assistentes de produção, de fotografia, denunciaram o Mário Teixino. aqui nessa notícia aparece um outro fotógrafo, mas mais tarde a gente vai falar dele, porque as denúncias foram meio que paralelas. E, enfim, as denúncias eram bem graves, incluindo, inclusive, antes de a gente começar a mesa, a gente estava discutindo um pouco sobre estupro, o que significa estupro. Recentemente, o Fantástico trouxe uma matéria sobre estupro virtual, em que, não necessariamente, a vítima tinha se encontrado com o agressor. E, no caso do Mário, as denúncias beiram muito o estupro, porque tem muito constrangimento, tem muita opressão e tem esse lugar de poder. A gente está falando de dois dos maiores fotógrafos de moda da atualidade e tem esse lugar da vítima, que tem uma culpabilização e essa coisa de você desconfiar de você mesmo. Mas o que te faz ceder para um homem cheio de poder, entende? Tipo, ceder, digo, se aquar, se diminuir. Eu acho que é um questionamento importante. A gente está falando de modelos, tanto homens quanto mulheres, que estavam em lugares de começo de carreira, muitas vezes, de precisar de oportunidade. E, daí, o que essa mulher faz? O que essa pessoa faz? Ou deixa fazer com ela? Olha que engraçado. quando uma pessoa fala, as outras começam a entender aquilo que eu estava falando. Muitas vezes a pessoa fala será que é? Será que isso está acontecendo? Será que é mesmo isso que eu estou pensando? Aí uma pessoa fala, putz, realmente, acho que é, e começa a falar, e dá voz, e as pessoas começam a falar. Isso é muito interessante. E o que eu acho interessante da gente também pensar, fazendo uma comparação entre os dois, porque o Mário Testino, apesar dos abusos terem sido em homens, mas ele fotografa muitas mulheres. E o que é dessas imagens? O que são essas imagens que são construídas? Porque é isso, a gente se vê, são produtos que são criados, são lugares de desejos que são criados, e, de alguma maneira, a gente está buscando esse lugar de ver a representatividade ali. E o que é esse lugar dessa representatividade dessa mulher que é construída num olhar desse tipo de homem, de homens que estão cometendo esse tipo de abuso? O que é que a gente está construindo quanto nós... Assim, de onde a gente se fortalece? Do que é esse lugar de desejo? Acho que tem um lugar das imagens, às vezes, serem muito sexistas e da gente nem perceber. E isso, para mim, pessoalmente se desdobra na maneira como a gente é tratada na rua, do que você acabou de dizer, do tipo, você está com uma roupa mais curta, mais decotada e vai ser assediada por qualquer homem na rua. Eu lembro, uma vez, eu estava andando no centro, estava um super calor, eu estava com shorts mais curto e veio um homem na minha direção falando milhares de coisas. E eu comecei a falar, gente, você está maluco, eu fiquei muito brava. E aí veio um outro homem na direção dele e começou a falar, sai daqui, sai, deixa ela que ela é louca. Entendeu? É sempre assim, né? Então, eu acho que assim... E a gente se culpa. E a gente se culpa. Não vou mais sair com esses shorts. É. Ou, e acho que isso também, às vezes até de falar, tipo, não, então eu vou sair mais para poder também, tipo, fazer isso. Tipo, o meu corpo, sou eu quem mando no meu corpo, acho que isso é muito importante. O meu corpo, minhas regras, que é o que a gente veio na última capa também, que daqui a pouco a gente chega nessa conversa. foi essa a bandeira, a Anitta. Pela aí, Pela aí. É. A Anitta... Foi essa a bandeira, né? Pela aí num programa, né? Num canal privado, que tem uma representação no Brasil hoje, e falar, vocês pensaram que eu não vou rebolar a minha bunda hoje? Uma mulher falar isso hoje. É político. E crescer do jeito que ela cresce. Isso é político. E você ir contra uma posição dessa, aceitando um fotógrafo num trabalho seu, isso é contraditório, né? Porque você colocar um short hoje já é discutido. Você poder usar um decote, uma roupa mais justa, isso já é discutido há tanto tempo, não é? E você poder, mulher hoje, poder falar, vocês pensaram que eu não vou rebolar a minha bunda hoje? E rebolar, entendeu? E ainda ter uma roupa mais realmente... Não sei nem o que fala. Vestir o que ela quiser. Vestir o que ela quiser. Isso é político. Isso é levantar a bandeira, né? E você mostrar para tantas outras, tantas seguidoras e ainda dar voz a tantas outras que ainda não sentiram essa oportunidade. Poxa, eu também posso usar a roupa que eu quiser, eu também posso pensar, colocar meus pensamentos para fora, né? discutir e a gente começar a olhar para a mulher que pode se sentir que ela também se sente. Ah, eu posso usar uma roupa tal, não me importar com a opinião das pessoas. E a gente poder olhar para essas mulheres sem julgamento. Porque é muito fácil a gente chegar e falar aqui. Eu falo por mim. Eu mesmo, dependendo, talvez eu não tenha tantas coisas construídas. Eu vou sair daqui, a gente acabou de discutir isso tudo, vai aparecer uma moça ali de shortinho, uma roupa curta. Nossa, que shortinho curto. Exatamente. Qual é a garantia que eu não vou julgar se eu não tiver desconstruído isso diariamente, momentaneamente na minha mente, no meu dia a dia, dentro da minha casa, na criação dos nossos filhos, na discussão dos nossos namorados e irmãos. Se isso... Eu diria, a gente teria um exemplo, o Maniton, que é da geração que está levando tantos juntos, tantas classes, se não seria justo um julgamento a ela nesse quesito do fotógrafo, pode ser que sim, pode ser que seja falando nesse tempo. Entendeu? Poxa, se ela constrói tanto, dá tantas vozes às mulheres, por que isso? Mas também é outro julgamento, mas a gente tem que colocar a pauta, tem que colocar que o assédio está em todas as áreas, em todas as divergências, é na moda, dentro de casa, então isso tem que ser pautado. São exemplos. Todas essas pessoas ficaram caladas até então por causa de quê? Que ela abordou. É a carreira, é o medo, é o julgamento, então tem que ser pautado sim. Você falando agora até me lembrou de uma coisa. A gente está falando, a gente começa a falar de assédio, a gente vai para todos os lugares, não é? Exato. Para a rua, para as imagens de moda, para a casa, para esse lugar que a Jéssica deve conhecer melhor do que todo mundo aqui, que são os bastidores da moda e trabalhar com grandes fotógrafos e tudo mais. mas estou pensando que é isso, o assédio e esse pensamento de que o corpo da mulher é de todo mundo menos dela, ele atravessa a vida das mulheres em todos os setores. E isso acaba prendendo a gente, porque tudo é erotizado, o corpo da mulher é erotizado. Eu vi aquela história da Letícia Collin que postou uma foto com os seios de fora e aquilo foi um negócio assim, é anormal aquilo, a pessoa começa um julgamento em cima disso. Eu vi um negócio interessante que, eu não lembro quem escreveu isso, mas as mulheres têm uma glândula no peito que é para amamentação, é uma glândula responsável por lubrificar o peito, os seios na amamentação. E eu não amamentei ainda, eu não sei, mas dizem que dói muito. E é porque essa glândula está atrofiada de tanto que a gente esconde ela por trás do sutiã, a gente tapa o tempo inteiro. Na verdade, essa glândula, os seios da mulher foram feitos para ficar expostos ao sol e não ser tão sensível quanto é, por isso que as mulheres sofrem tanto na amamentação. Então, a gente vê para que serve o seio, justamente, qual é o fundamental uso dele? A amamentação, certo? E as pessoas olham isso como sendo, erotizam isso de uma forma e a gente acaba ficando presa a um... Você entende? Eu acho que a questão da erotização também entra nesse lugar da objetificação do corpo, sabe? Porque é isso, por que um homem fica sem camisa e está tudo bem? E se uma mulher fica sem camisa, é um problema terrível e é um convite a que ela seja estuprada, porque é isso, a culpa é dela. E aí é isso, a culpa é dela. Se ela tivesse coberta, nada teria acontecendo, mas se um homem está sem camisa na mesma situação, ele não vai sofrer esse tipo de questionamento. Então, onde está esse lugar de que essa diferenciação de corpos causa esse tipo de ímpeto nas pessoas, esse raciocínio. Mas, por outro lado, é o que ela falou, que é a desconstrução de um pensamento que foi construído durante muitos anos, inclusive na mente das próprias mulheres. Há um julgamento nosso também que a gente precisa começar a mudar de postura também para começar a ver algum tipo de mudança nisso. Eu gosto muito desse tema, desse assunto, desse questionamento, por quê? Sim, a gente precisa rever as nossas posturas, se empoderar, aprender a ser donas dos próprios corpos e vestir o que a gente quer. Enfim. Mas e a eles? O que eles precisam fazer? Esses dias atrás, conversando com uma feminista, ela me questionou, foi numa foto, inclusive, de moda. Ela falou exatamente isso. Ela falou tudo bem, as mulheres precisam se proteger, as mulheres precisam se defender, elas precisam ser livres, elas precisam de tantas coisas, mas o que os homens precisam fazer? Eles precisam deixar de estuprar, eles precisam deixar de assediar, eles também têm muita coisa a fazer. E daí acho que a gente volta até na Anitta de novo. não é sobre julgar a Anitta. É claro, ela é uma mulher pública e é uma pop star e a gente queria que ela tivesse entendido quem era o Terry Richardson antes de convidá-lo para dirigir o clipe dela. Mas e sobre eles? Eles deveriam se retratar, eles negaram, tanto o Terry quanto o Mário, quando as assessorias de imprensa deles foram consultadas, eles negaram os assédios. Você não tem retratação desses caras. Você não tem do tipo... É sempre assim, né? Errei, sei lá, não sei. É porque eles não acreditam o que eles estão fazendo. Muitas pessoas... É engraçado isso, mas muitas vezes o abusador não sabe que ele está abusando. Ele acha que é normal. Acho que é... Acho que é... Não, mas eu entendo o seu lado, mas... Pode ser natural para ele, mas ele é consciente, eu acho. Eu acho que... Pode falar. Eu só queria comentar um pouquinho, conversando com o Sérgio Barbosa e outros mediadores de grupos de reflexão previstos na Lei Maria da Penha que conversam com os autores de agressão, o que eu ouço, e aqui é mais contar para vocês o que eu ouço e não necessariamente fazer um julgamento, é que nos primeiros encontros existe exatamente essa negação, né? Eu não sou um abusador, eu não sou um... Existe essa negação. E só ao longo do processo de conscientização, de expansão de consciência, que essa consciência vai crescendo. Porque é uma coisa tão normal para eles, né? Eles acham que está... Imagina, não estou fazendo nada demais, é normal o que eu estou fazendo. E depois... Por isso que eu estou falando que tem que haver uma desconstrução, né? A pessoa tem que entender o que está acontecendo. No primeiro momento, não há o entendimento, porque a gente passa panos quentes na situação. É isso, a Anitta chama o cara que abusou de várias mulheres para fazer o clipe dela. Então, ela está passando panos quentes, ela está falando para as pessoas que isso é normal. É a naturalização. É a naturalização. Tem uma história que o Lir me contou, né? Uma vez, o Lirio é fundador do Instituto Avô, uma vez, falando sobre o tema da violência contra a mulher, um homem perguntou para ele, tá, tudo bem, eu já entendi que eu não posso bater na mulher dos outros, mas a minha? Vocês estão falando que eu não posso bater na minha mulher? Eu... Então, eu... É muito engraçado. Teve uma vez, contar uma história pessoal minha, mas uma vez eu estava na porta de uma festa com o meu ex e aí o cara foi grosseiro comigo, um cara na porta, foi grosseiro comigo. O meu ex enfiou um soco na cara do cara e falou assim, ninguém fala que é uma mulher desse jeito, só eu. Ele falou assim. É isso. E acho que até do que a gente estava falando do lugar, da nossa, da dificuldade da mulher, da nossa, da minha também, de entender esse lugar do abuso, se é difícil para a gente entender esse lugar do abuso, também acredito que tenha o lugar do abusador que seja difícil de entender também. Acho que ele não se exime da culpa do que ele está fazendo. Acho que não é uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porém, a dificuldade acho que existe para os dois lados. Então... Acho que talvez seja importante, inclusive, falar o que é abuso. A gente está falando de dois fotógrafos que, em suas profissões de fotógrafos de moda, que passaram a mão em mulheres, forçaram elas a fazer sexo com eles, ou mulheres e homens. Mas o que é assédio? O que é abuso? É uma pergunta. Acho que é importante... Não, é que eu estou pensando. Acho que tem vários níveis de abuso. A gente está falando do extremo aqui. Ele obrigou elas a fazer sexo. Mas tem um abuso psicológico que existe também que obriga a mulher a fazer certa coisa que ela não quer. Acho que é tudo que a gente... Abuso é qualquer coisa que você tem que fazer de uma forma forçada a fazer. pode ser que você esteja sendo manipulada psicologicamente a fazer essa coisa ou fisicamente. Acho que existem vários níveis. No caso de uma modelo, por exemplo, uma foto que você sentiu muito desconfortável de fazer seria um abuso? Eu acho que não tem como julgar isso porque a gente pode se sentir desconfortável. Enfim, como eu posso dizer? Você coloca como natural. Se no trabalho não é uma coisa que eu gosto. Mas pode ser, porque para todo mundo teria que ser natural. Mas pelo seu trabalho você está fazendo isso. mas é desconfortável você num ambiente como jornalista. Às vezes a gente não quer escrever sobre aquilo, a gente não quer abordar aquelas pessoas. E você precisa fazer isso e você tem que fazer. Para o seu sustento, para você ter onde dormir, ter onde tomar um banho, ter onde querer se alimentar. Você sempre pensa em agradar o outro. Então você abusa a sua mente, você abusa o seu estilo de vida, sua filosofia por um intuito. No meio da... Exatamente. Por isso que o abuso vem de todos os jeitos. abrange de todas as esferas. O abuso para a mulher, hoje, graças a Deus, é mais vigente. A mulher, no ambiente profissional, hoje, ela socialmente teria que expressar menos sobre abuso. Porque hoje já é pautado, já é dito. Muito embora, como eu falei, hoje ainda é natural você fazer uma pose que às vezes você não se sente desconfortável, ainda é um abuso, mas ainda a gente vê de forma natural. Sim. E acho que no meio da moda é muito delicado, porque é um meio onde a gente tem que seguir um padrão físico, estético. então há uma cobrança muito forte com o corpo da mulher. O que é o belo? O belo é a mulher com curvas? O belo é a mulher magrela? O belo é... E a gente fica assim, se cobrando a sempre estar de uma maneira... Porque se você não está, e digo isso como modelo, se você não está dentro daqueles padrões, você não trabalha, você não tem o seu sustento, você não... É muito complicado. Então, por exemplo, eu sempre trago aqui o exemplo da minha vida que é mais fácil de ilustrar, mas eu... Quando eu estava com o meu ex, eu estava um pouquinho acima do meu peso e ele falava, você não está trabalhando o que está acima do peso. Ele me colocava para correr, me colocava, ficava do meu lado aumentando a esteira para eu correr mais rápido, porque eu tinha que correr para emagrecer. Eu fazia agachamento, ele colocava peso na barra para poder agachar mais e fazer mais, para criar mais músculo. Então, assim, não, você tem que fazer. Chamava a personal e ficava falando para ela fazer várias séries para mim. Não, não é só essa série que eu tenho que fazer, ela tem que fazer mais, senão ela não vai trabalhar. Tanto é que depois, quando eu me separei, eu fiquei com anorexia. Cheguei a 49 quilos, super recente isso. Cheguei a 49 quilos com 1,75 de altura que eu tenho. E aí eu fiquei sem trabalhar, porque eu estava magra demais. Então, assim, olha como são as coisas. É uma cobrança estética com o corpo muito, muito forte. Eu acho que o abuso é tudo que tira a gente da nossa naturalidade. e aí acho que é bem mais complexo do que... Enfim, tem muitas vertentes que fazem isso acontecer com a gente. É trabalho, é vida, é autoimagem. Eu acho que tudo colabora. E eu acho que é nisso que é muito importante a gente entender o lugar do nosso autocuidado, do nosso autoconhecimento, dos nossos limites, para a gente poder também se preservar e aprender a dizer não, que acho que é uma das coisas mais difíceis, que é o dizer não, que é onde a gente consegue, inclusive, entrar nesse tipo, quando a gente entra nesse tipo de situação em que a gente está cercado por essas pessoas que são muito poderosas, que já têm o seu estado, que têm um lugar em que todo mundo diz que elas são o ápice do que pode-se construir ali de imagem. Enfim, tudo isso que está ali. E, por outro lado, é muito difícil você dizer não. Exatamente. É muito complicado, principalmente para uma mulher, por exemplo, uma modelo, começo de carreira. Com certeza. Não tem família. Com certeza. Você vai fazer uma foto com o Mário Testino. Exato. E alguém fala para você. Você vai falar não. E aí ele fala para você fazer e você vai falar não, não vou fazer. E aí ele te corta de... É, o diretor de novela. E te queima... A questão é essa, onde é que está a nossa credibilidade? Acho que isso também é importante. Onde está a credibilidade do que a gente diz? Eu só quero... Homem também pode falar aqui, não é? Paulo. Claro. Eu nasci muitos anos antes de todos vocês, é claro. Mas eu estava aqui ouvindo você e ouvindo você. Eu queria voltar um pouquinho a isso. sobre essa de um homem estar, saber ou não do que está fazendo, consciência ou não. O meu pai, que hoje teria 106 anos, eu acredito que ele não sabia. E eu acredito que ele não sabia. E existia... Eu nasci numa família tradicional italiana, lá no sul, só de brancos e tal. Meu pai nunca... Nunca não. depois de quase 10 anos que minha irmã mais velha casou, é que ele aceitou o genro. Porque ele era... Ele disse assim, minha filha vai casar com um brasileiro? e brasileiro em italiano tem uma força muito negativa. O brasileiro é aquele que se misturou. E o meu cunhado, ele já faleceu também, também era um homem branco, mas era do conhecimento de todos que ele era já de uma família que tinha se misturado com negros, índios e negros, não, porque lá não existia negro, lá na cidade onde eu morava. A gente não conhecia negros. Mas índios brasileiros, que nós chamávamos. Então, ele realmente praticava violência em casa, com a minha mãe, e todos nós achávamos natural, essa naturalização. Agora, eu não posso admitir que hoje, hoje, no século XX e XXI principalmente, ainda alguém possa dizer isso, que não sabia, porque, poxa, a conscientização disso é tão forte. Eu vivo, eu vivo num condomínio de classe média, onde os homens se reúnem. Eu até, recentemente, me afastei do grupo, porque não dá para conviver. Ainda existe, sim, só que todos sabem o que fazem. Essa consciência existe, sim. Eles têm o sentido... Não sei se é culpa, mas eles sentem que estão errados, que estão machucando, que estão minimizando as suas mulheres e as dos outros, dos próprios colegas. Mas a culpa é sempre da mulher, não é? Exatamente. Eu sei que estou fazendo isso, mas você me tirou do sério. Você fez isso, não é? Você que... Eu ouvi de um colega lá, não, mas a minha mulher, você acha que eu consigo, gorda do jeito que ela está? O cara falando... Quer dizer, então, hoje, eu não admito, não admito que uma pessoa diga ou a gente possa dizer a respeito dela que ela não está consciente disso. por isso que a gente tem que falar cada vez mais, concordo com você. Com certeza. Por isso que a gente tem que falar, porque, assim, acho que a pessoa tem que saber o que ela está fazendo, com certeza. Eu gostaria de ter coragem, nesse grupo do meu condomínio, de... Ainda não achei a forma, mas eu estou me preparando para um dia dizer... Para o meu filho, que também participa, às vezes, dos encontros e mora no condomínio, eu já me manifestei. Mas, para o grupo, não. Mas acho que a gente precisa achar uma forma de... Exatamente. A gente tem uma pesquisa no Instituto Avon que fala sobre o papel do homem na desconstrução do machismo. Essa pesquisa mostra que seis em cada dez homens entrevistados gostariam de mudar de postura em relação à mulher, mas não sabem muito bem como. E eu volto nesse tema, no tema da conversa e da dificuldade de ser a voz dissonante, de ser aquele cara que fala assim, poxa, mandou mal, o que você está fazendo não é legal. O homem falando com o homem sempre tem força. O homem falando com o homem é o principal direcionador, indutor de mudança, segundo a mesma pesquisa. 35% dos homens que afirmaram que mudaram de atitude em relação à mulher fizeram isso após a conversa com o homem de sua confiança. Então, é importante. E, ainda falando sobre a palavra, dar nome às coisas, que foi como a gente começou a nossa conversa. A gente falou de abuso. O que é abuso? O que não é abuso? E a gente tem uma campanha... Na verdade, a Corregedoria Geral da Administração do Estado de São Paulo fez uma campanha de enfrentamento ao assédio no ambiente de trabalho que chega a 600 mil servidores no Estado de São Paulo. E ela tem uma mensagem muito clara. A diferença entre a paquera e o assédio é o constrangimento. A diferença entre o elogio e o assédio é o constrangimento. E aí eu fico pensando que poder poderia ter se a gente aprendesse a falar você está me deixando constrangida. Porque isso é um pouco uma forma de colocar uma linha. Daqui para frente é assédio. Daqui para frente não é aceitável. Mas nós também temos que reconhecer que não fomos educadas para dizer não e nem dizer sim. Sim. E que isso é confuso para os homens. É. E que isso é confuso para os homens. Então, talvez exista um grande potencial em chamar as coisas pelo nome e falar. Aprender a falar não, aprender a falar sim e aprender a chamar de abuso o que cruza uma linha que tem um fator subjetivo. Por isso que é difícil. Porque constrangimento é uma experiência por definição subjetiva, mas que precisa então ser claramente expressa para a gente delimitar. Daqui para frente não é aceitável. E sabe o que é engraçado? Eu vi uma pesquisa, acho que foi do Instituto Avô, me corrija se eu estiver errada, que entrevistaram 1.800 homens perguntando se eles acham que a sociedade é machista. 85% acho falou que é machista. Só que 27% falando que ele não era. Exato. Todo mundo... A maioria... Vivemos em uma sociedade machista, mas eu não sou machista. Mas acho que as questões feministas e essa coisa de mulher precisa aprender a dizer não é muito discutida entre mulheres. É isso. E existe um lugar do homem, deles começarem a discutir isso entre eles, e deles se resolverem também. Tipo, o meu amigo abusador, isso é um problema meu, se eu fosse um homem. Entende? Do tipo, abuso é um problema de homens, homens precisam tratar isso como um problema de homens. Acho que as mulheres estão tratando muito dos problemas. Óbvio que são delas, porque elas são as vítimas, mas os homens estão tratando muito pouco sobre os problemas. Eles são autores dessas violências. e o homem precisa saber o que é assédio. E eles não sabem, porque muitas vezes as pessoas não têm contato com isso, principalmente homem, branco. Ele está no topo da cadeia ali. Ele nunca passou por isso. Então, você vai conversar com um cara desse, é muito difícil ele entender. Ah, é mimimi. Tipo, ah, está falando demais, está dando muita importância para uma coisa tão pequena. Porque a pessoa nunca passou, sentiu na pele. Ela nunca foi vítima. Não sabe o quanto isso é importante ser falado. Vou passar o slide. Só gostaria de comentar uma coisinha. Até esse comentário me remeteu a algo que aconteceu um tempo atrás, pensando nas duas falas. Acho que o segredo de tudo para essa mudança realmente é a educação. Em todos os níveis, dos homens e das mulheres. Então, tem que falar no boteco, tem que falar na escola, tem que falar aqui, tem que falar na igreja. Que, enquanto nós não entendermos culturalmente o que é certo e o que é errado, porque, quando a gente fala de certo e errado, é normal, é aceitável, depende da sociedade que a gente vive. Se você for falar dos muçulmanos, concordando ou não, é outro mundo. Então, acho que essa destreza, esse conhecimento do que é normal ou o que é aceitável ou não, deve ser falado exaustivamente. E eu fico muito preocupada, muitas vezes, ouvindo algumas mães falando. Porque você não quer homem machista, você não gosta do seu homem machista, só que você cuida do seu filho, você cria o seu filho para ser um homem machista. O provedor, o dono da casa. Assim, né? Então, como é que você quer uma sociedade de mudança se você não é a mudança? Então, é algo que a gente, na minha percepção, deve ser muito, assim, ser cuidado. Quando o Sr. Lírio comentou do pai dele, eu acredito que ele não sabia mesmo. Opa! Deixa eu pegar, gente. Não sabia mesmo, né? Me remeteu a algo que me aconteceu aí há uns 20 anos. Eu sofri um assédio sexual por parte de um presidente da América Latina, da Cheryl Williams, na época que eu trabalhava. Então, eu fui contratada para ser, para gerenciar um departamento de assistência técnica. E, assim, eu tinha 23 anos na época e ele me chamou numa festa de confraternização no final do ano para sair. E eu, de uma família extremamente conservadora, ele me chamou na frente de todo mundo que queria sair e eu, na frente de todo mundo, falei... Eu não falei não, né? Eu falei não. Eu falei, olha, já não lhe basta uma mulher e uma amante? A hora que eu falei assim, e aí faltou maturidade também, né? Eu falei certo, mas depois eu refleti, olha, me faltou maturidade porque eu falei na frente de todo mundo. para me penalizar, ele contratou uma pessoa para me substituir, que seria meu chefe, e eu teria que treiná-lo. Então, e aí, nesse momento, eu não podia ficar sem emprego e aí eu tive que aguentar por um tempo lá até eu conseguir outro emprego. Enfim, durou uns três meses. Então, naquela época, não se falava em fala de mulher e eu pedi ajuda e o pessoal falou, Cris, quem vai contra o presidente da América Latina, das heroínas? Eu fui no RH, eu falei, ninguém vai, né? E a gente realmente não tinha fala. Então, quando a gente fala sim ou não, eu falei não, né? E, a partir de então, eu continuei falando não, mas, na verdade, eu não falei não. Eu não falei sim. Os assédios que sofri durante o período, em outros casos, enfim, eu sofri, infelizmente, alguns. Ah, vamos sair? Vamos fazer, né? Ah, não. Qualquer hora a gente marca. Qualquer hora a gente marca. Porque aquele trauma do não e aquela ruptura da profissional me deixou traumatizada. Então, eu nunca saí, nunca deixei que as pessoas chegassem até mim, né? Mas eu nunca consegui mais falar não. Então, eu acho que... E aí, depois, felizmente, aprendendo, né? A gente vai evoluindo. Mas, olha, é um trauma, uma ruptura, né? Então, eu sinto falta dessa cultura e vamos falar sim. E o assédio moral, sexual não é normal, não deve ser permitido. A Ana enterrou muito. Ela sabia. RP é para isso. Sabe? E nós temos que, realmente, nos posicionar em relação a isso. eu, se eu conhecesse ela, eu ia falar, olha, não gostei da sua postura. Se ela me representa ou não, não é o caso, não é o meu estilo de música, enfim. Mas, ela é uma mulher latina que gostaria que me representasse de uma forma saudável para o Brasil, para o mundo. E ela não me representa fazendo isso. Então, deteriorizando a imagem da mulher, contratando uma pessoa que tem esse histórico. então, acho que, de repente, caminha por aí. É a educação e as pessoas públicas deveriam tomar muito mais cuidado com o que falam porque ela está criando uma legião de pessoas que, ah, então, se a Anitta permitiu, quem sou eu? Imagina, então, eu vou aceitar tudo. Então, eu acho que tem que ser comentado e a gente tem que, realmente, se posicionar em relação a isso. Eu não gostei da postura dela, enfim. É isso. Desculpa, gente, da minha fala longa. Acho que, sem dúvida, como sociedade, a gente tem que falar sobre assédio sempre porque é sua história, tipo, é isso. A história que você acaba de contar é uma história de ele não só te assediou uma vez como ele te puniu depois. E é sobre poder, é isso. Eu tenho uma amiga minha, me lembrou também, uma amiga minha atriz. Ela estava numa peça com o namorado dela, estava atuando, ela estava em cartaz, e o cara abusava dela. Ela demorou muito tempo para perceber que era abuso, enfim, porque não havia violência física. É muito complicado você identificar, tem muita gente que tem dificuldade em identificar que é abuso se não tem uma violência física. E ela resolveu falar, ela falou para os diretores, está acontecendo isso, ele está fazendo isso comigo, ele está tendo essa postura. O cara, não, não se preocupa, a gente vai tirar ele, a gente não vai manter ele na peça, vou chamar um outro ator para você ensaiar com ele. Ela ensaiou durante meses, ela falou, ensaiei à toa, porque o cara nunca foi chamado para fazer a peça, o abusador ficou na peça e a menina foi mandada embora, porque ela ficou de louca. Isso me faz pensar também o quanto é importante a gente denunciar a gente poderosa. Claro, denunciar todo mundo, todo tipo de abusador e assediador. Mas, a partir do momento que pessoas, fotógrafos como esses, o Bruce Weber é outro. São denunciados, e daí, no caso do Testino, no caso do Bruce, no caso do Terry Richardson, muitas publicações, revistas e marcas se manifestaram dizendo que não vamos mais trabalhar com esses profissionais. Isso é importantíssimo. A gente estava falando mais cedo do caso do José Maier, com a Figurenista, com a Suttonan. A gente precisa falar, inclusive, sobre homens poderosos grandes chefes, presidentes, de empresas. E acho que sobre falar, que também era uma coisa que a gente estava conversando um pouco antes, de criar esses espaços em que tenha-se o conforto e a segurança de que se pode falar sobre isso. Porque, às vezes, isso é o mais difícil, eu acho, a gente sentir que foi o que aconteceu com você. você falou e foi mais violentada ainda diante dessa situação. Porque o que você... A minha interpretação daqui e hoje, da consciência que eu tenho, que também é uma consciência que, com 23 anos, com certeza eu não tinha, é que ele foi super... Ele te expôs ali de uma maneira super... horrível, inadequada. E aí, quando você responde com a nível e na naturalidade do que é a situação, você que é a pessoa que é mais... A mulher que entra nesse lugar de tipo, então não, então eu vou contratar uma outra pessoa acima de você, você... É muito complexo. Então, acho que é importante a gente criar esses espaços de que a gente se sinta confortável. Por isso que eu acho que é importante ter lugares de conversas em que, às vezes, são só mulheres conversando. E apoiar, né? E se apoiar. E entender esse lugar do apoio. Não adianta nada uma pessoa falar e ninguém ir atrás e falar assim, não, realmente, vamos, a gente está junto, vamos juntos, sabe? Porque uma voz sozinha não faz coral. Eu acho que uma coisa importante, peço desculpas porque realmente me alonguei na fala anteriormente, vou complementar. Fazia tempo que... Você deixa de lado, né? Você acaba deixando uma caixinha aquela situação que te feriu, enfim. E eu acho que, além da agressão física, emocional, profissional, porque eu tinha pedido a conta para vir trabalhar lá e, enfim, eu tinha acabado de fazer intercâmbio, voltando para crescer, enfim. E eu percebo hoje, nem tinha percebido anteriormente, que eu servi de exemplo negativo, né? Então, olha só, se você não aceitar, se você fizer o que ela fez, você vai ter uma pessoa que será contratada para o seu lugar, você vai treinar ela. E, assim, eu fiquei até pedir a conta. Durou, assim, uns três meses, realmente. Eu queria ter pedido no outro dia, a minha condição financeira não permitia. Então, um exemplo negativo, né? E, às vezes, eu fico me perguntando, eu falo assim, quantas pessoas cederam, né? E aí, atrizes, em todas as áreas, atrizes, modelos, tal, quantas pessoas cederam pelo medo do poder? Porque o poder assusta, né? Naquele momento, a possibilidade de crescimento, da possibilidade de trabalho, você se sente constrangida. E, depois, né? Que eu saí de lá e, assim, eu mantive contato com algumas pessoas e eu fui lembrada por muito tempo na empresa, assim. Ah, as pessoas comentam, ficaram com dó de você, não sei o quê, mas não teve, assim, realmente nenhuma reação, né? Nenhuma ação concreta nesse sentido. Então, além da penalização, como a sua amiga também aconteceu, a atriz, você serve de exemplo. Olha, tá, isso é normal, gente. Se você resolver falar... Se você resolver falar... Você é louca, né? É louca e você vai perder o trabalho. Exato. Enfim, né? E, realmente, é muito complicado, gente. E eu fico muito triste de... Esse negócio... É muito importante esse negócio de apoio porque... Falando do meu relacionamento, mas isso cabe também na parte profissional. Eu consegui sair disso porque eu tenho uma família estruturada de muito amor, eles me acolheram porque eu dependia financeiramente dele. Eu consegui sair porque eu tenho realmente um respaldo por trás, né? Eu tive apoio, mas imagina a quantidade de mulheres que estão em relacionamentos abusivos, tanto com parceiros quanto em trabalhos, que não podem sair fora do trabalho porque dependem financeiramente do parceiro ou do trabalho, enfim, e não podem sair porque não têm esse apoio. por isso que a gente precisa se unir, né? É muito importante falar. É muito importante apoiar. E falar, eu acho... Desculpe. Dani, quando é que nós vamos ter os 16 dias de ativismo, participação dos homens? Não, você responde depois. Mas eu acho que essa participação com os homens é fundamental. Eu tenho um outro grupo de amigos com quem... Esse grupo é super conscientizado, super atualizado com esses temas. E, então, essas coisas não acontecem. Um deles, e é muito meu amigo, é negro, há alguns anos eu estava jantando com ele e usei o termo... Foi a última vez que eu usei denegrir. Usei no papo. Ele me... Na hora, ele me cortou. Foi a última, faz alguns anos. Isso de pessoas da minha idade, dos 70. Mas os jovens estão muito... Que me alegra, os jovens estão muito conscientizados. Eu tenho uma neta de 15 anos, a neta mais linda do mundo. Mas, recentemente, ela me falou, aquele cara lá na portaria é um folgado, um dos guardas da portaria. Por quê? Ah, outro dia eu saí lá, o cara me mediu de alto a baixo e tal, 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 tal. Falei, mas você estava saindo, entrando? Ela falou, não importa. Eu estava, eu desci para acompanhar a minha amiga que dormiu comigo, só que eu desci de pijama. Eu vou, coruja, cuidadoso, mas também, né? Olha a minha reação. Sabe qual foi a resposta dela? Ah, muito obrigado pela sua... Mas ela, na hora, muito obrigado, agradeço a sua observação. Quer dizer, essa consciência está arraigada nos jovens de uma forma muito forte hoje. Então, eu acho que nós estamos num caminho de melhora disso. Não vai tão rápido, mas nós vamos. Essa é a minha esperança. terça-feira, a gente teve aqui o Guilherme do Papo de Homem nessa casa. E ele trouxe, eles fizeram uma pesquisa, precisamos falar com os homens, e ele trouxe, com base em estudos, quais são os gatilhos de transformação para o homem. E tem lá o afeto, a paternidade, algum evento disruptivo na vida dele, tipo um divórcio, ou a perda do emprego, um terremoto, digamos assim, na vida dele, ambientes seguros para a conversa. Mas aí, a gente tem que pensar o que são ambientes seguros para a conversa e como fazer eles se interessarem pelo tema. Eu concordo com você, os homens também têm que conversar sobre isso, mas será que eles estão nos ouvindo? E aí é que está. Como fazer isso chegar a eles? Então, a gente tem que repensar também as nossas narrativas, as formas de chegar até eles. Essa mesma pesquisa do Instituto Avon mostra que as campanhas... Primeiro, ela mostra uma coisa com muito clareza. 44% ou 50% dos homens, agora o número 44% mais ou menos dos homens, diz que não mudaria por ser chamado de machista. Rotular não é uma boa tática, não é uma tática efetiva. incentivar a conversa, sim. Incentivar a conversa a partir dos homens que primeiro se interessam pelo tema. Incentivar e destacar a importância da paternidade ativa é uma boa. Incentivar espaços de discussão mediados pelos homens é uma boa. usar palavras positivas para tentar mudar. Acho que é mais eficaz do que... Isso são uma avenida. As outras avenidas são aquelas, ou um evento disruptivo, um divórcio, um problema de saúde. Isso também faz mudar, mas tem que chegar a esse ponto. Então, eu fico pensando que alavancas, digamos, pelo viés positivo, a gente pode ter em mente e usar a nosso favor. Eu acho que a gente tem que incentivar esses homens a conversarem mais entre eles e se entenderem mais entre eles do que também ficar na nossa responsabilidade o tempo inteiro passar isso. Eu acho que a gente tem que conversar com eles, sim, quando tiver essa abertura. Também não sou a favor de fechar diálogo de nenhuma maneira, mas acho que os homens precisam, sim, se empoderar desse lugar de que, se a gente está desconfortável com tudo o que está acontecendo, a gente precisa rever o nosso lugar. E, se isso inclui perder lugares de poder, eu nem sei se é perder o lugar de poder ou é dividir os lugares de poder. Ninguém está falando quero que você ganhe menos ou quero que você seja menos. A gente só está dizendo que a gente quer ser todo mundo mais também, sabe? Todo mundo igual. Eu acho que é nesse lugar também que a gente pode começar esse lugar. Não precisa ser na porrada, não precisa ser gritando, se for preciso. Às vezes, isso é preciso também, não vou dizer, porque às vezes não tem como. É isso que é o feminismo. As pessoas acham que o feminismo é a supremacia do sexo feminino sobre o sexo masculino. Não, a gente quer... É igualdade, igualdade de direitos. Isso. E aí, até nisso, esse lugar do nosso feminismo também não ficar num lugar completamente branco e heteronormativo, entender que as coisas são mais complexas do que isso, que a sociedade é muito mais complexa do que também ficar só na dicotomia do que é um gênero feminino e um gênero masculino. A gente tem muitas coisas também a discutir nesse sentido, se a gente quer que fiquemos todos mesmo melhor. Acho que é isso que a gente está aqui falando para isso, para a gente ficar todo mundo melhor. O que eu gostaria de abordar é que o assédio, por ser tão amplo e por se passar na exclusão de tantas vertentes, para você ter hoje o aspecto moda e você colocar numa propaganda, numa campanha. Hoje, por exemplo, já tem a campanha da Avon com a de Jamila, que já é uma bandeira e tanto. Por quanto já foi passado para ter essa campanha hoje? Quantas negras, quantas mulheres gordas, mulheres magras, mais dos cabelos crespos, de expressões diferentes, foram excluídas para que hoje pudesse ter uma propaganda de Jamila? Quantas mulatas também são excluídas para estar em um carnaval, para representar uma escola? Quantas mulheres estão para estar numa semana, num fashion week, numa semana de representação de moda no nosso Estado? Quantas mulheres não podem usar, não podem ser elas mesmas para ocuparem cargos públicos ou cargos de expressão em empresas privadas? É um blazer, é um vestido, é uma calça, é um salto alto, é um cabelo esticado. Então, a moda, exatamente, imprime exclusões em vários ambientes. Exatamente. Então, o assédio, ele vem, como você falou, a gente, a preocupação ainda é que as pessoas resumirem um assédio somente sexual. Exato. O assédio na moda, ele é expressivo tão quanto um assédio sexual. Entendeu? É o pressor da sua mente. Eu, para eu estar vindo hoje num evento como esse, de uma saia colada, um blazer, um cabelo para cima, quantas bandeiras, quantos protocolos foram quebrados para estar aqui hoje dessa forma, com uma bota, uma roupa qualquer e poder estar conversando com vocês. Hoje, nós somos minorias, aqui somos duas mulheres, estamos representando literalmente uma minoria, além da coordenadora. Mas a maioria das mulheres negras também estão lá, as meninas lá da... Como é o nome do buffet? Por favor. Quitanda das Minas. Todas lá, com aquela representação de moda, usando seus turbantes, colocando uma marca ali. Mas quantas antes só colocavam uma touquinha branca? Porque é o que diz o protocolo. Você não pode quebrar o protocolo. Você está colocando moda ali. Gente, desculpa, eu estou me arrepiando. Você está colocando moda ali, gente. Colocou um turbante, colocou um avental colorido. Isso tocou em mim fundo. A coordenadora com uma roupa... Ela poderia ter colocado o seguido protocolo. Colocar um blazerzinho, uma calça, um salto alto, uma maquiagem toda, que é o que a moda, infelizmente, ainda exprime. Certo? Mas ela quis se expressar da forma original, como compete o coração e a emoção dela. Então, hoje, eu fico feliz, por exemplo, de eu poder discutir isso com o meu namorado e ele falar, amor, que legal você poder falar de moda, você poder estar em um ambiente de moda, que é pouco dito. Você entende? porque o meu namorado está se desconstruindo cada vez mais. Ele diz, por exemplo, hoje ele lava o banheiro. Ele morou com a mãe dele 29 anos, ele nunca tinha lavado o banheiro. Namorando comigo, agora ele lava o banheiro. Ele faz as coisas da casa, ele discute com os amigos. Você está oprimindo a sua namorada de não ir no lugar que ela quer ir com as amigas, dar roupa. A primeira vez que ele me viu com essa saia é tamanho M. Ele falou, vai caber? Eu falei, se eu não coberto, eu troco. Aí ele falou, mas está um pouco de barriguinha. Aí ele saiu, aí ele voltou. Amor, me desculpe, foi o opressor que eu fiz. Me desculpe, você pode realmente botar a roupa que eu quiser, porque o importante não é estar decotada, você estar decotada, você estar colando, é você se sentir bem. Você entende? No meu ambiente profissional, eu só me sentiria como negra, ainda tem aquele discurso, o preto tem que ser dois a mais, ele tem que ser o melhor duas vezes. Aí eu sentia, não, como nos meus estádios sempre tinha, eu estou insistindo no blazer, no casaquinho, e tal, na roupinha, no cabelo, tem que estar super arrumada. Eu fui criada, meu pai, lembra muito o senhor, fui criada, meu pai tem 77 anos, uma família de brancos, italianos, uma família muito italiana, e eu fui adotada negra nessa família. Eu sou uma negra privilegiada, porque eu tive todos os acessos, escola particular, faculdade. e eu falo para vocês, eu sempre fui apaixonada por moda, tanto que estudei bastante também, fiz curso de maquiadora, eu sou maquiadora profissional, porque eu pude gostar muito, mas eu também vivi, também me oprimindo por não estar no padrão, entendeu? De querer fazer uma maquiagem mais tal, de querer colocar um turbante, de querer... E não estar no ambiente onde eu me percurso. Então, assim, a moda... Eu falo assim, poxa, por que a gente só fala da moda quando estou com as minhas amigas que hoje são consideradas feministas? Eu postei uma foto no Outubro Rosa com as mãos nos seios, e você falando da questão dos seios me lembrou muito, porque é a primeira... Do câncer de mama. Primeira vez que eu fiz foto nua, certo? E aí eu só postei da barriga para cima, com medo, realmente, que as pessoas fossem pensar. E aí a primeira coisa que veio da minha irmã, mas você vai botar em quem? Você vai botar no Bolsonaro? Eu falei, o que você está falando isso? Pela foto que você postou no Instagram, você viu a hashtag? Câncer de mama, campanha, câncer de mama. As pessoas vêm exatamente por esse lado. Ah, você é feminista, feminista tem que colocar o peito de fora. Feminista não levanta a sua bandeira dia a dia, não ensina o seu filho, como você for, da criação, todo dia. E realmente fico me perguntando. Os meus sobrinhos ainda têm muito pensamento machista. Os meus amigos, muito embora, eles já desconstruíram muitas coisas. como eu falo, o exemplo do meu namorado. Mas ainda tenho medo, porque a minha irmã teve uma filha, as nossas amigas ainda estão criando, os nossos filhos ainda com esses pensamentos. Mas eu vejo, como o senhor falou, muita esperança na geração GIC de hoje. mas, só para finalizar, que eu também me prolonguei, só para concluir que realmente a moda é um aspecto muito amplo. É muito fácil a gente falar do abuso somente quando ele é sexual, quando ele não é psicológico, emocional, quando ele não te oprime realmente de ser o que você quer, de você poder realmente vestir o que você quer, você está no seu ambiente. quando tem padrão esporte fino. Por que esporte fino? Se a pessoa já fala que é um evento de gala, a pessoa já sabe que tem que ter uma alta produção, um cabelo, uma maquiagem e tudo mais. Então, isso já vai no currículo. Quero foto com currículo. A capacitação da pessoa aí já está uma exclusão. Se a pessoa não está em uma foto adequada ou não é do perfil, ela não pode ser contratada. E é muito importante isso, da gente discutir a moda, quebrar os padrões, exatamente, e não colocar o abuso só como sexual. Desculpa, eu estou querendo muito que esse abuso que você está exprimindo aí nas apresentações também não sejam sexuais para ilustrar isso que eu estou falando, porque, senão, fica falando só que é o sexual. Porque o sexual, infelizmente, só vão ser ditos assim. Eu acho que talvez eles, quando eles têm essa característica, eles acabam sendo até mais falados mesmo, porque esses outros abusos que você elencou, eles ficam sempre subentendidos. E está a importância da... É importante falar disso. Está a importância da moda, dos grandes veículos de comunicação, das pessoas que têm influência. porque, realmente, a sociedade segue esse padrão que é estabilizar, que é imposto. Então, é muito importante quebrar esse padrão, trazer coisas diferentes, trazer... Acho que é papel dessas grandes empresas, grandes veículos, pessoas que são influenciadoras a trazer o novo, trazer coisas diferentes, valorizar outro tipo de belo. Não padronizar isso como é isso aqui que é bonito e ponto só. Você tem que ser dessa forma. a gente já chegando nesses... Essa é de estudos. A gente vai chegar comigo. Mas, só para lembrar, todos esses aqui, acabando no Felipe Green, que é dono da Topshop, uma marca de moda britânica, gigantesca e tal, que atinge... Acho que o maior público da Topshop são mulheres jovens. São homens gringos. Na indústria brasileira, é muito difícil encontrar casos de assédio sexual na moda. De assédio. Ou que foram para a imprensa, que causaram barulho. A gente fez essa capa em junho de 2018. Você quer falar um pouco? Essa capa é... A Laís Ribeiro é uma das maiores top models brasileiras que a gente tem na atualidade. Ela tem 27 anos, ela foi mãe super jovem, ela é negra, do interior do Piauí, e ela é mestiça de negros com índios, enfim. E ela teve... E ela é um dos nomes, um dos maiores nomes também da Victoria's Secret, que é uma das maiores marcas de lingerie e que, enfim, todos nós conhecemos. E ela teve essa questão que ela foi abusada. Ela conta na entrevista que ela deu para a gente sobre um abuso que ela sofreu fotografando uma campanha com um fotógrafo que, inclusive, também era fotógrafo da Victoria's Secret, que é o David Belmer. E que ela foi falar sobre isso, ela falou, e mesmo assim, num primeiro momento, nada aconteceu. E, depois disso, outras meninas vieram falar com ela sobre esse mês que foram abusadas pelo mesmo fotógrafo. E aí isso voltou para a marca e a marca tirou ele. Ele não é mais o fotógrafo da marca. E, depois disso, ele também teve uma... Muita gente começou a falar. Ele começou a perder muitos contratos com grandes empresas de publicidade, de perder... tinha uma matéria que eu li sobre ele dizendo que eu tinha, que foi desse ano, inclusive, de janeiro, trabalhos até o meio do ano que já estavam certos, agendados, já estava tudo certo. Ou eles foram cancelados ou eles foram postergados. Tipo, a gente vai ver como é que vai ser, agora, por enquanto, isso não vai acontecer. Então, acho que isso é... E ela faz várias críticas, inclusive, até a Semana de Moda, porque ela fala que, em Milão, ela ouviu coisas do tipo que você não vai ser escalada para esse desfile porque a gente já cumpriu a nossa cota de mulheres negras. E ela até diz que ela fala... Eu não posso ser tão categórica e dizer que dessa água eu nunca beberei, porque, enfim, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Porém, agora, o que eu digo é que eu não quero participar da Semana de Moda de Milão, eu não quero mais pisá-la. Isso é um posicionamento político muito importante, inclusive, de falar de todos esses abusos, porque é isso que ela está falando. Ela está falando, inclusive, do que você disse nessa esfera e que, realmente, talvez seja pequeno o lugar de fala desses lugares. E eu acredito que seja por isso, porque é um ambiente que tem um poder muito grande, e muitos homens também que estão nesses lugares de poder. Então, onde está essa discussão ali? Onde é que isso está sendo ouvido? A gente foi um canal em que ela conseguiu se abrir, conseguiu falar e publicizar essa situação. E é bem isso. Nessa entrevista, a Laís revela esse assédio sexual desse fotógrafo, mas ela comenta todas as outras opressões que ela passou na carreira de modelo. E é isso. Acho que a moda tem um teto de vidro mesmo, gigantesco. E é um lugar pouco aberto e confortável para que as denúncias aconteçam. todas as denúncias. Exatamente pelo fato de prejudicar a pessoa financeiramente ou até perder trabalho e nunca mais trabalhar. Então, a pessoa acaba ficando refém de uma situação por questões financeiras. E eu fico pensando qual é o papel da sociedade para provocar essa discussão no segmento da moda. Porque nem sempre a mudança vem dentro do setor, vem de dentro do setor. Por exemplo, se a gente pensar na indústria química no início do século XX, eles tinham padrões de operação industrial absolutamente inaceitáveis no dia de hoje. Foi só quando os ambientalistas começaram a pressionar a indústria e falar que essa forma de operação não é aceitável porque está destruindo o meio ambiente, está causando desastres ambientais e vocês são responsáveis por isso. A indústria se reinventou e hoje usa a ciência como parte da solução. A capacidade que eles têm como polos de expertise na ciência dos materiais é parte da solução para os problemas ambientais. acho que a moda da mesma forma tem esse poder de reafirmar estereótipos de beleza, linguagens estéticas, hegemônicas, mas ela tem um poder inverso também, de democratizar, de ampliar o leque de opções, de linguagens estéticas, mas eu não sei se a mudança vem de dentro porque passa por começar a enxergar o problema ou se vem de fora. O que tudo bem, que eu acho que a gente tem que trazer a discussão também, porque às vezes vem de fora. O exemplo que eu dei da indústria química foi para isso, veio de fora, mas aí eles não podiam mais se esquivar a discussão. Acho que talvez a gente tenha um papel para provocar a discussão. Será que a gente também pode chamar esse fora de internet? Porque, por exemplo, a Winnie. A Winnie é uma modelo com vitíligo, uma menina negra, que passou também por incontáveis opressões. Ela foi negada, renegada. E a Winnie teve uma explosão na internet antes de ir para as capas. E é isso. Acho que, num momento em que a gente não tem mais um monopólio de poucos veículos de comunicação que ditam tudo, a gente tem uma infinidade na internet de pessoas e de representatividade, de diversidade, os veículos precisam abraçar isso e precisam também representar essas mulheres nas suas capas de revista. Nessa entrevista, a Winnie fala basicamente das opressões que ela passou. E ela explica, inclusive, por que é importante falar desse lugar de vítima, que não é bem um lugar de vítima. Ela está contando a história dela, a história dela precisa ser contada. Até porque muitas pessoas passam por isso e acabam se identificando também. É! E representatividade, é o que ela mais diz, é isso, que ela cresceu sem entender que ela tinha representatividade, porque ela não via outra... Ela achava que só ela no mundo tinha vitíligo. Isso é muito grave, é muito grave. E isso não é só ela, e não é só uma condição de negros, teve vitíligo. É muito mais extensão. É uma doença, é um autoimune, muito maior. e foi muito interessante. Eu acho que ela... Porque ela vem também... Ela foi conhecida na internet, ela começa num programa de modelos, porque ela... Que foi uma outra modelo, uma supermodelo, a Tyra Banks, que viu e que falou eu quero ela no meu programa agora e ela não ganhou. Ela ficou em... Ela não chegou nem na final, mas ela nem precisou disso também para conseguir explodir depois. E aí eu concordo com a Natasha, que é por causa da internet. A internet é uma das ferramentas mais... É a ferramenta mais poderosa que a gente tem e que todos nós somos empoderados dela, porque a gente pega o celular... Todo mundo aqui tem uma conta no Instagram, acredito. E isso faz com que a gente se autoviralize também muito rápido, de uma maneira muito fácil. Isso também acontece. Exato. Concordo. A internet é esse espaço importante de coesão, de ressignificação, de novas pautas, mas também é um espaço poderoso de opressão, de julgamento e de difamação. E as pessoas se escondem atrás de máscaras. É, dos avatares. É, perfis fakes e falam o que quiser, fazem o que quiser. E criam fake news, inclusive difamam mulheres por isso. É uma faca de dois gumes também. Não acho que a internet seja... É um reflexo da vida. Nas redes, a maioria são mulheres. Porque a maioria são mulheres. O homem está no seu dia a dia. Ele não vai parar no seu Instagram. ele não vai seguir a maioria. A maioria é uma mulher, uma Anitta em YouTube. E a maioria... Exatamente. Nas redes sociais, a maioria são mulheres. Ah, igual foi um comentário da Luísa Sonza, que fez um show aqui, acho que foi em São Paulo, e ela foi de meia, meia e sapato. Aí comentaram, de meia e chinela, brincadeira. Ela não quer dizer que eu não posso fazer um show de meia. Realmente, eu falei, isso é visionário, isso é inovador. Essas são as jovens que o senhor comentou. É uma menina nova, ela está nessa geração, igual a Maísa. A Maísa colocar uma roupa vai gerar vários comentários. Se não estiver de acordo com a maioria, vai ser um problema para ela. ela vai ter que saber se adequar. Infelizmente, ela não vai ter que saber se adequar tão nova. Antes, essas pessoas tinham vozes de outras formas. Hoje, elas usam as redes sociais. Hoje, a pessoa não pode fazer um show de meia. Não pode... O conteúdo, a arte dela está ali também, presente, mas a meia tem que ser um problema. E aí, isso é refletido diariamente. A Bruna Marquezine, se ela colocar uma roupa, a Marina Rui Barbosa, também, se ela colocar uma roupa que não for de agrado a todo mundo, ela também vai ser crucificada. Elas, muito embora, elas estão respondendo sempre de forma política e com posicionamentos bem maduros, eu vejo assim, até então, por serem novas, por serem conhecidas e estar representando o Brasil pelo mundo inteiro. Acho até um pouco maduro das respostas delas, mas é bem delicado a moda e ser paralelo às redes sociais. As pessoas, hoje, não são mais leitoras de revistas, as que estão nas redes sociais, elas nunca leram. Elas não têm um aprofundamento, não escrevem, não têm um aprofundamento na vida delas. Realmente, para uma pessoa, para a pessoa hoje ser crítica de uma semana de moda, o que ela passou, qual é a base dela, o conhecimento dela, aí a pessoa se coloca tão quanto paralelo para julgar nas redes sociais para fazer um comentário de meia, meia chinelo, por favor. Agora, eu acho, por exemplo, que... Não sei, acho que o que posso falar pode ser complexo. Obrigada. Você não quer falar? Fala. Não, deixa eu também. Não pode falar. Não, não pode falar. não pode falar. o resto pode. Porque eu estou tirando também algumas coisas do baú que a gente desabafando, então, por isso que eu falei que é melhor não falar. eu acho que a moda tem o poder de tocar muita gente. sabe? Você colocar uma gargantilha escrito o nome de um cara num carnaval ou colocar um biquíni de fita isolante, eu acho pouco. Eu acho que é mais para causar, você entende? eu acho que a moda, ela pode ter um poder tão grande de comoção nas pessoas, de representação social, de dar voz, então, eu acho que isso é pouco, sabe? Isso, para mim, ainda é uma briga dentro de mim, porque eu preciso, eu não consigo viver sem. muito embora, eu queria ser um Bruno Gregorio do BVA e ficar uma semana sem internet e só consumir livros. Eu não posso, eu tenho que trabalhar, eu moro sozinha em São Paulo, então, eu preciso saber o que está acontecendo. Quando eu fico, quando os dados móveis viram e eu vou ficar meio dia sem internet, para mim, é o fim do mundo, sabe? Parece que é o fim do mundo. Infelizmente, eu queria não sofrer, mas eu sofro. Então, assim, eu acho que a moda, ela tem um poder muito grande. Não é à toa que o mercado colocou lá um cenário, um valor, literalmente, econômico tão grande, não foi à toa. Entendeu? É porque, realmente, há um espaço e há consumidores no mundo inteiro que vão divulgar e vão consumir aquilo constantemente, mesmo se a pessoa só estiver com um pedaço de pano aqui, e uma maquiagem colorida. Isso é moda também. Mas eu acho que, dentro das comunidades, eu acho que ainda a moda tem que ser discutida. Eu acho que a gente ainda tem que levar, eu falo comunidades, eu falo dentro das casas, que é o que a gente está falando, a conscientização da gente falar com as nossas mães, com as nossas amigas, de que não existe padrão. Existem pessoas. Existem pessoas. Você pode ser moda, você pode ser um atuante, você pode ser um militante. Você é moda. Você olhou aqui... Por exemplo, agora eu olhei aqui e falei que não rapei a perna. Eu não estou no padrão. Eu botei uma saia e não rapei a perna. Também não. Você entende? Agora, eu falo assim... Aí eu me desconstruí. Eu falo assim, como eu posso estar pensando? Aí a gente se sente mal, fica com vergonha. Como eu posso estar pensando? As pessoas vão me julgar. Como as pessoas vão julgar? Mas, Angélica, não é o que você idealiza. Se você idealiza que as pessoas têm que te respeitar, têm que estar com você no mesmo ambiente, pelo que você é, não é a perna que pode te desmembrar. Entendeu? Então, assim, eu falo... O que eu queria que fosse discutido é exatamente isso. Todos os dias. Realmente, a moda é um pedaço do que a gente pode levar no nosso cotidiano. Para você estar toda de branquinho e colocar um sapato preto hoje, você também... Ou você colocou de cinco minutos, se foi a primeira roupa que eu peguei, ou você também parou e pensou... Não, ficou bom em mim. Estou me sentindo bem. Não foi porque eu vou aparecer... Agora que vocês me falam que está sendo transmitido também. Não sei quem está ouvindo. Não sei se estou fazendo bem nessa pessoa. Não sei se ela também está se reconhecendo em mim. Mas eu me reconheço em você. Eu, muitas vezes, nunca vou me vestir de branco. Por quê? Porque a minha maquiagem é tons escuros. Então, eu sempre sujo tudo de branco. A minha calça nunca vai voltar branca para casa. Porque eu passo esbarrando em tudo. Eu passo o dedo na maquiagem, passo o dedo na calça branca. Você pode vestir de branco. Ela pode colocar um estilo militar. Mas eu não posso colocar um estilo militar dependendo do meu ambiente de trabalho. Hoje, eu não estou trabalhando na minha área. Eu não posso ir de saia. Eu já estou me libertando aqui nesse ambiente. É isso que a gente fala. A moda também é liberdade. Infelizmente, a moda ainda está prendendo as pessoas. Uma menina negra hoje fazer uma linha só de modelos afros, acessórios afros, ela está revolucionando. Isso é feminismo, isso é empoderamento feminino e negro. Mas isso aí não vai para a capa de revista da Marie Claire ainda. Mas ela está sendo fonte de vários outros canais de veiculação. Então, são as formas que a gente vai colocando. Vai colocando no nosso dia a dia. Hoje, um senhor branco, como você falou, heteronormativo, cisgênero, está num ambiente onde só tem mulheres às nove da manhã. Isso é revolução. E estamos falando de moda. É interessante a gente falar sobre esses veículos de comunicação, essa revolução dos veículos de comunicação. Esses dias, eu estava com uma amiga minha... Vocês sabiam que dá para ver no celular quanto tempo você fica em cada aplicativo? E essa minha amiga ficou oito horas no Instagram nas últimas 24 horas. Oito horas! Então, olha o tempo que a gente... Hoje em dia, influenciadoras são mais bem pagas do que modelos. Hoje em dia, as modelos estão perdendo trabalho, estão perdendo espaço para as influenciadoras. Na Marie Claire, a gente parou há um tempo de chamar de revista Marie Claire. E a gente chama de Marie Claire. Porque é isso. Nossos esforços, energias e produção estão tanto no digital quanto no impresso, ou, às vezes, até mais no digital. É até um bom gancho para falar disso aqui, dessa capa. Essa capa, se ela fosse divulgada há cinco anos atrás, ou, sei lá, há dez, não sei, há dois anos atrás. Num cenário onde a gente não tem internet tão forte, Instagram, rede social, ela teria outro alcance. A gente ficou no lançamento dessa capa a semana inteira em função da repercussão do que isso deu. Se preparar, não é para... Não, assim, respondendo. Porque, assim, para começar, quando a gente soltou nas redes essa imagem, a gente precisava responder às pessoas. E os regrãs, e a própria imprensa noticiando, e as derrubadas do Instagram em relação à foto. Mas, antes de falar de tudo isso, acho importante a Ká contar disso. A Marie Claire tem se renovando e se atualizando diariamente. a cada edição. E acho que, quando pensa em digital, a gente pode falar em diariamente. E essa capa tem todo um pensamento de reconstrução de imagem de moda. Acho que até... Por que é uma reconstrução de uma imagem de moda? Porque, para fazer essa capa, a gente se preocupou em ter uma equipe que foi 100% de mulheres. Então, a gente estava... E aí, acredito que muda muito o lugar da perspectiva do olhar em cima do que é esse corpo e de como ele está sendo representado. Porque você tem a fotógrafa, a editora de moda da revista, a gente estava com maquiadora, com hair stylist também, era mulher. Isso tudo, a produtora executiva, eu, a repórter, era assim... A maioria dos set, ele era predominantemente feito por mulheres. E é aí que eu entro... Inclusive, vou puxar uma coisa que eu disse anteriormente, que é como é que essas imagens são construídas, principalmente na moda, quando a gente, falando de todos os abusos e do caso desses fotógrafos que a gente colocou aqui, dessa construção dessa autoimagem. É um corpo seminu, porque ele não está completamente nu. A gente tem nessa capa aqui, que foi a capa que foi para a banca, meio mamilo. E mesmo nessa outra capa, que é a de assinante, é uma transparência, não está nem completamente nua. E já foi uma coisa, assim, astronômica, assim, foi muito grande o que aconteceu, a repercussão. E a discussão de que isso aqui já era, assim, o... Errado. Assim, como é que está... Vocês estão falando disso, estão colocando isso e dizendo no meu corpo minhas regras. É isso. A Letícia disse essa frase que eu acho que é maravilhosa, que é que a minha nudez não é um convite. Isso é muito importante a gente lembrar. E acho que... Vou voltar de novo no que você disse sobre os seios, sobre esse lugar de a gente ficar, a gente ter que esconder o nosso corpo sempre, muito. E eu acredito, eu, Karen, pessoalmente, acredito que isso é um lugar de repressão que a gente vive constantemente também. É a maneira como a gente não pode expressar o nosso corpo, mostrar o nosso corpo, porque é desde um short escurto que a gente é oprimido, porque tudo vira um lugar de um objeto sexual em que a nossa nudez está convidando alguém a alguma coisa. E isso não é real. E a forma como a gente trata as nossas crianças. Então, assim, as mães... Não, fecha o olho, não pode ver o peito estar de fora. É, exatamente. A Letícia, inclusive, conta nessa entrevista que a primeira vez que ela entendeu que ela... Foi a mãe dela. Ela disse que ela estava, sei lá, há 11 anos, seio começando a crescer, e a mãe dela muito carinhosamente falou assim, agora, filha, você não vai poder mais abraçar homens. Porque a mãe quis protegê-la, né? Estava passando sem querer um conceito machista, mas ela quis protegê-la. E ela fala, ali eu entendi que o meu corpo não era meu. Só porque os meus seios estavam crescendo, eu não podia mais abraçar os homens. e como isso está intimamente ligado aos casos de assédio do começo da conversa, não é? Uma vez, eu estava num coquetel da ONU Mulheres, ali no museu que fica no Parque do Ibirapuera, e uma amiga sócia da KPMG, uma mulher muito inteligente, era final de tarde no Ibirapuera, e a gente estava conversando, olhando para o parque, para o jardim. Aí passou um homem sem camisa, com um short, correndo, fazendo ginástica. Aí ela virou para mim e falou assim, está pedindo para ser estuprado, né? Aí eu fiquei uns minutos assim, sem entender de onde que veio isso. E assim, era isso ela colocando a situação inversa, né? Como é estranho quando a gente pensa na situação inversa. Então, assim, tem a ver com isso, né? Minha nudez não é um convite. E eu entendo também que, fisiologicamente, a gente tem mecanismos de percepção que são muito rápidos. A gente percebe quase que antes a categoria do que o detalhe. Você pensa em imagens, provavelmente, ou pensa em palavras. Você talvez consiga expressar isso melhor do que eu. Mas a gente também não consegue eliminar aquilo que... Alguns condicionamentos que são muito antigos na nossa espécie, e eu entendo isso. Mas é importante também a gente trazer alguns conceitos muito simples. A Avon, no ano passado, fez uma campanha na época do Carnaval que era assim. Quando uma mulher usa uma saia curta, quer dizer que ela quer usar uma saia curta. Exatamente. É muito simples. É muito simples, na verdade. Tem certas coisas. Quando uma mulher diz que vai pegar um táxi, isso quer dizer que ela vai pegar um táxi para colocar as coisas de forma mais simples. E, às vezes, eu acho que, pela falta de a gente articular de forma clara o que a gente quer, o que a gente não quer, dá um sejo a essa série de interpretações, de interpretações implícitas que torna a coisa muito mais complexa do que ela deveria ser. Mas eu acho que a gente tem que... Isso, é na simplicidade. Eu acho que, quando a gente mostra o quanto é simples, sabe, as questões, é exatamente isso. Pegar um táxi é só pegar um táxi, usar uma saia, é só usar uma saia. É mostrar um mamilo. É só mostrar um mamilo. Todos nós temos mamilos, independente da nossa performatividade de gênero. Isso faz parte do nosso corpo. Se esse peito, ele é um... Se ele pode amamentar ou se ele não pode amamentar, a gente está ali naquele corpo, né? Então, eu acho que é isso que a gente está querendo dizer aqui. Não acho, né? Eu tenho certeza. A gente está dizendo que nós somos livres, né? Acho que a gente tem que entender isso. E acho que a simplicidade do dizer isso faz toda a diferença, com certeza. Então, e como a gente compõe isso, né? A gente vem na Marie Claire num exercício de... Inclusive, por causa de todos esses casos que a gente viu aqui, de como é que a gente pode mudar isso dentro do nosso trabalho, né? Que a gente também constrói imagens, a gente também lida com isso, a gente também está fazendo moda. A gente também contrata fotógrafos. também contrata fotógrafos. Também contratamos todo mundo desse ambiente. Então, vamos chamar mais mulheres? Onde está aí? Como é que a gente faz para que isso seja... Como é que a gente pode fazer com que o sete seja predominantemente feito por mulheres? Pode ter um fotógrafo homem. A gente continua trabalhando com homens. Não é que a gente... Ah, não vamos trabalhar com homens. Os homens ainda... A gente trabalha com eles, eles estão presentes na nossa vida normal. Mas mudar um pouco esse paradigma, esse olhar, porque, na maioria das vezes, talvez, acho que você vai concordar comigo, tem mais homens num sete do que mulheres. Às vezes, é só a modelo que é a mulher ali. E isso já cria um lugar opressivo, opressor, porque é um outro paradigma que a gente está trabalhando. Então, acho que isso é importante. A gente está nessa... Não é uma coisa que acontece de um dia para o outro e a gente está fazendo esse exercício de chamar isso, porque a gente acredita que isso também nos ajuda a construir um outro lugar das imagens do que a gente está comunicando. Tem uma história dessa capa que é sobre a maquiagem. Essa maquiagem é muito importante, porque foi a Fabi Gomes que fez. Ela é a supra-sumo também da MAC. E o que a gente... O que ela fez aqui é... Ela não está com rímel. Ela fez uma maquiagem que ela superpenteou a sobrancelha, desenhou a sobrancelha para trazer um lugar natural desse cílio, desse olhar. É um outro tipo de trabalho disso e é uma... Uma quebra também, né? Nesse paradigma do que é uma supermaquiagem para uma capa. Como é que a gente vai fazer isso? Não colou uns cílios, né? O batom também é um batom super num tom próximo do tom da pele dela, assim. E isso traz um lugar de uma naturalidade, apesar dela... E é uma imagem de moda fortíssima, né? Porque você tem essa roupa que é superestruturada. Que é, inclusive, de um estilista da Casa de Criadores. É, um estilista... É uma marca nova que se chama Luffy, que está na Casa de Criadores. E ali está tudo conversando, né? Para que isso aconteça. Apesar de a gente estar aqui e esse outro look, ela está com o mesmo make, o mesmo cabelo e é um look... É um look Gucci. Então, a gente tem também essa preocupação, né? De fazer... De estar trabalhando com isso, né? Mas essa maquiagem realmente foi um novo lugar. Acho que a gente encontrou e a gente conversou. E foi uma proposta que surgiu ali, no set, né? de uma conversa que... Desse lugar da discussão do que é... Como é que a gente faz essa construção da beleza, né? Como é que a gente expõe isso, né? Como é que faz essa pele? Como é que trabalha essas coisas, né? Por último, só... Acho que é importante dizer que a gente sabe que os seios femininos das mulheres, os seios das mulheres, eles foram sexualizados. Que a gente tem uma cultura que entende que seios de mulheres não devem ser mostrados publicamente. Então, sim, existe uma intenção nessa capa de transgredir essa ideia. Sim. É um posicionamento... Do mesmo jeito que existe uma intenção de transgredir a ideia de que uma mulher, para ela estar numa capa de revista, ela precisa estar completamente maquiada, com o rosto marcado e tudo mais. tem uma ideia aí de uma nova imagem mesmo. E de liberdade, eu acho. A gente queria dizer isso. Realidade, né? É. Traz a realidade, assim. Porque a vida é isso, né? Não é sempre que a gente está toda cheia de maquiagem, não é sempre que a gente está arrumado, não é sempre que a gente... Somos todos seres humanos, né? É. E a entrevista dela traz isso também, né? Contando a essa mulher como ela é. E ela... Inclusive, tem... Ela fala de quando ela percebeu um abuso que ela sofreu indo numa consulta no oftalmo, não é? Em que ela saiu da consulta entendendo que tinha acontecido alguma coisa estranha, que ela tinha ficado constrangida e que não estava sendo agradável. E ela pega uma cartolina e escreve... Aqui trabalha um abusador. Eu sou um abusador, alguma coisa assim. Volta no consultório e cola na porta. E ela fala... Eu nem fiquei lá para ver o que aconteceu. Eu fui embora, deveria ter ficado, enfim. Mas isso é uma atitude, né? E ela conta isso. Ela não ficou quieta. Ela não ficou quieta. E, ao mesmo tempo, ela foi sozinha. Ela não falou para ninguém, mas ela fez alguma coisa. Às vezes, a gente... O se colocar diz mais para a gente de como a gente está lidando com aquilo do que uma repercussão gigantesca. E eu, enfim, espero que esse médico tenha, inclusive, se questionado do porquê que ele está levando, de repente, um cartaz na porta do seu consultório dizendo isso. Ah, isso é legal. Esse é um editorial de moda recente que saiu esse ano na Marie Claire. E, assim, no primeiro olhar, você vai falar... Ok, é uma modelo loira. Não é bem assim. A Bruna é uma modelo que tem mais de 10 anos de mercado e ela já pesou menos 15 quilos do que vocês estão vendo nessa foto. Depois de sofrer mesmo todos os assédios que a indústria da moda pode imprimir em uma modelo, de tipo, emagrece, dietas loucas, de se sentir muito mal, de ter uma autoestima derrotada, ela decidiu parar de fazer dieta e que o mercado absorvesse o corpo e o trabalho dela da forma que fosse. Se fosse para ela não ter trabalho, ela não ia ter trabalho. Essa é a Bruna sendo a Bruna. E foi por isso que foi tão importante fazer esse editorial com ela. Pode parecer um absurdo a gente dizer que essa mulher incrível, maravilhosa, linda, não tenho o que dizer, foi oprimida, mas, sim, foi. Quer falar mais? Quero. Quero, inclusive, falar de uma... Porque é isso. Quem fez também, por coincidência, é a mesma fotógrafa que fez a capa, que foi a Bruna Castanheira. E o stylist aqui era um homem, foi o Heleno. E a gente conversando lá no set, ele começou a me dizer que ele achava que o olhar, quando ele estava pensando no styling, no que seria o clima da foto, ele falou... Eu entendi que, para fazer esse editorial, o importante era ter uma fotógrafa mulher fazendo, porque traz um outro lugar do que é olhar para um corpo de uma mulher, como é que constrói isso. É bem sutil. Pode ser que, num primeiro momento, todo mundo olhe e fale, nossa, não consigo perceber essas diferenças. Mas acho que também é um lugar da gente treinar o nosso olhar, entender que isso está sendo construído. Não é uma coisa só da Marie Claire. As revistas, os meios de comunicação estão falando mais disso, estão trazendo isso. Isso é uma pausa, isso está acontecendo em todos os outros meios de comunicação também. Mas aqui, e aí vou dizer, daqui porque é também o lugar onde estou, isso está sendo muito importante para a gente. Até enquanto equipe, sabe da gente entender esse novo olhar, como é que ele é feito. Eu não posso deixar de citar, eu adoro frases e, vendo a história que você contou do set, daquela capa e até o título que está ali, me veio uma frase à mente do Marcel Proust, o escritor francês. Ele dizia, a verdadeira viagem de descoberta não requer novas paisagens, requer um novo olhar. No meu tratamento, eu fiquei com anorexia, como eu falei, e foi esse ano isso. E no meu tratamento, eu tive que fazer um tratamento, um acompanhamento médico durante muito tempo. Uma vez por semana, eu ia na nutricionista e é uma nutricionista especializada em distúrbios alimentares. E ela falou um número que me assustou de pessoas que sofrem e, às vezes, as pessoas não sabem que sofrem anorexia ou bulimia. Elas não entendem a diferença de bulimia e anorexia. As pessoas não conhecem, por isso também é muito importante falar. E ela faz um trabalho superlegal em parceria com agências. Então, ela trabalha especificamente com modelos, que no mundo da moda é assustador a quantidade de pessoas anorexicas, com bulimia, distúrbios alimentares. É muito louco. Jéssica, o que você diria, então, para essas tantas mulheres que têm o assédio dia a dia e sofrem por aumento de peso, começam a comer e se olham no espelho e não se encaixam dentro da roupa. Aí você tem um... Você olha do lado e está o seu agressor. Você está no seu ambiente de trabalho, você está sendo oprimida porque você não está mais vaidosa, você não tem mais vontade de arrumar seu cabelo, de passar um batom, de colocar uma roupa. Essas pessoas que já têm diagnóstico até muitas vezes, depressão, anorexia, compulsão, bulimia, entre outros. E essas mulheres que estão dia a dia, não têm voz, não sabem nem como se olhar, não têm um novo olhar. como você daria a chance de dar um novo olhar para essas tantas mulheres do Clube das Mulheres? É uma pergunta bem complicada. Acho que esse tipo de situação todas nós passamos. Eu sempre fui magra e tive anorexia por uma insatisfação do meu corpo, como ele estava, por uma coisa, por querer seguir um padrão. Acho que é isso que já está acontecendo, esse movimento que a gente está conscientizando e mudando a forma de comunicar as coisas e falar sobre isso de forma a mudar padrões e paradigmas. Acho que as pessoas... É aquilo que você falou, as pessoas têm que se sentir à vontade, têm que estar felizes com elas mesmas, como elas são, e têm que estar à vontade com como ela é. Têm que estar feliz consigo. Mas eu entendo, mas para você, no seu caso, por exemplo, eu falo de mim, eu também tive uma oportunidade de um momento da minha vida também conseguir um psicólogo, conseguir uma nutricionista, eu tive compulsão, eu cheguei ao extremo de um peso, eu não cabia mais em roupa nenhuma, mas eu gosto de moda. Exatamente. Aí, como que para você... É fácil? Não seria um pouco fácil a gente estar aqui hoje? Sim, a gente é super privilegiado. Com certeza, com certeza. E as demais? Por isso que a gente tem que falar, exatamente, por exemplo, um relacionamento abusivo que eu tive. Foi o que eu falei, eu sou uma pessoa muito sortuda, eu tenho uma família, eu tenho um respaldo atrás de mim, mas tem muita gente que não consegue sair disso porque não tem uma estrutura, não tem uma família estruturada, não tem uma condição financeira, depende emocionalmente do parceiro, depende financeiramente também. Então, é muito complicado. Por isso que a gente tem que falar, abrir espaços, criar programas. Acho muito legal, por exemplo, conheci esses dias uma... Fiz amizade com uma menina que até me mandou uma lembrança em casa. Ela abriu uma empresa que colocou mulheres para trabalhar lá que são vítimas de violência doméstica para dar a independência financeira para ela, porque muitas vezes as mulheres permanecem nesse relacionamento devido à dependência financeira. É um ponto muito forte, muito importante. Então, ela criou essa empresa e está dando essas oportunidades, além de ter independência financeira, voltar à autoestima da pessoa, mostrar que ela consegue, que ela pode. Então, acho que tem programas que são criados, que são bacanas, que estimulam isso. que são oito. Acho que é a nossa parte. Quietinha eu aqui. Eu sou executiva de vendas da Avon e a gente leva a beleza que faz sentido. E aí as meninas... Vai fazer o quê lá? Respondendo a sua pergunta, o que fazer para alcançar as mulheres que não têm oportunidade de estar em uma palestra? Porque eu mesmo, eu trabalho em comunidades, nunca uma cliente minha, uma revendedora, estaria em uma palestra dela. Mas isso... São pessoas escolhidas, porque nem todo mundo tem o mesmo olhar para uma situação. Igual a minha equipe, as meninas não olharam o Instituto Avon, todo esse trabalho com um olho diferente. Ah, Júlia, vai fazer o quê lá? Eu vou aprender porque a gente precisa passar para as pessoas. E o que está faltando é isso. Além da educação dos filhos, é ter pessoas com olhares de compaixão do outro e ver que, se ele não pode sair daquela situação, você pode fazer com que ela saia e falar. Por exemplo, esse foi o meu... Eu recentemente divulguei a minha história, o meu relacionamento abusivo. Eu vou contar um pouquinho. Mas com o intuito de ressignificar a minha história e ajudar outras pessoas. Porque eu lembro, enquanto eu estava nesse relacionamento, eu não sabia que eu estava sofrendo um relacionamento abusivo. Eu ficava no telefone pesquisando histórias e relatos de mulheres que sofriam um relacionamento abusivo para ver se era isso. Será que é? Mas estava perto de você. Não tinha ninguém perto de você. Não tinha ninguém perto de mim. Eu estava sozinha, isolada, enquanto eu estava nessa situação. Então, eu usava na internet para procurar. Deixa eu ver. E você encontrou esses textos? Encontrei. Encontrei isso. Foi uma coisa que me ajudou muito. Foi uma coisa que me ajudou a identificar. Foi um dos principais motivos de eu ter exposto a minha história. Além de ressignificar, tirar algo positivo de uma coisa que foi negativa, tentar mudar essa visão, não ficar com uma visão que pena que passei por isso, que história triste. Não, fazer algo positivo e ajudar outras pessoas, falar e fazer com que essas pessoas se identifiquem, saberem que estão passando por isso. Então, eu faço, a gente faz cadastros. Eu estava na rua e até me emociono que essa... Mas vou falar. E eu passei por ela e ela estava sentada na calçada. Aí eu falei, vamos vender avô? Ela falou, não, não sirvo para nada. Eu falei, nossa, não serve para nada. Sentei na calçada e fiquei conversando com ela há um tempo. E aí o marido dela chegou e falou, está fazendo o que aí? Ela, não, não, moça, está perguntando se eu quero vender avô. Ele falou, você não serve para nada. Aí eu falei, já sei de onde venho, não serve para nada. E ela entrou correndo. Aí eu falei, não, eu vou voltar nessa casa. E voltei e ele não estava. Aí eu entrei, conversei com ela e assim, deu para... E ela contando que apanhava e que ele... Um monstro. Aí eu falei, tem que mudar essa situação, né? Vamos fazer o quê? Eu falei, vamos revender avô? Aí ela, ele me mata. Eu falei, não, não te mata, não. Ele vai perceber que você serve para alguma coisa. Aí eu falei, vamos fazer assim. deixar os catálogos. Aí ele pegou. E aí ele me ligou, falou um monte. Eu falei, calma, eu só estou querendo que ela te ajude, porque não é uma ajuda. Aí ele falou assim, não, não quero. Ela não precisa de ajuda. Falei, ela vai te ajudar. E aí ele ficou. E aí eu falei para ela, vai na reunião e lá você vai conhecer bastante gente, vai ser bem legal. Ela falou, mas eu não saio de casa. Falei, não, mas vai, vai. Aí ela, eu não tenho roupa para sair de casa. Aí eu falei, ai, Jesus. Aí eu falei, não, mas eu espero você lá. Não precisa ir, né? Não é uma reunião importante. É um encontro de mulheres. E ela falou que pegou a roupa da vizinha emprestada, se arrumou e foi. E quando ela estava voltando, ele voltou do almoço sem avisar. E ela estava chegando. Ele falou, nossa, está louca, doida? Foi arrumada aonde? Aí ela contou que foi na reunião da Avon e ele ficou assustado. Ele falou, eu quero conversar com essa mulher que estava lá na calçada. Aí ele me ligou. Aí eu falei, mas, mas, aí ela falou, meu marido quer falar com você. Eu falei, tá bom. Aí ele fez uma entrevista, né? Aí ele falou, está querendo o quê? Mudar a minha mulher? Eu falei, não, é porque eu achei legal ela ter a oportunidade de te ajudar, porque a todo momento ela falou que queria te ajudar, porque a situação não está legal. Aí ele falou, tem certeza que ela quer me ajudar? O medo, né? Falei, tenho, tenho sim. Aí ela falou, aí ele falou, então tá bom. Ela vai vender, tá bom? Falei, tá bom. Porque, assim, para ele, era natural, né? Tratar ela daquela maneira, porque também ele não via nada nela, né? Aí ela começou a vender a Avon, ela falou, Ju, consegui comprar algumas coisas para mim. Aí ela já começou, está diferente na reunião. E ela se arrumando, ele olhou ela com um olhar diferente também. aí depois ela falou, parou toda a agressão, porque o que para ela era agressão, para ele não era, porque, tipo assim, é uma mulher que lava, passa e cozinha, não vale para nada, então, um empurrão, um tapa. E aí, quando ela começou, né? Conversar com outras pessoas, aí a autoestima dela mudou tanto, que fez mudar ele. E aí ele começou a tratar ela diferente, porque ele também não queria perder ela, porque é a mãe dos filhos dele, e hoje é uma engraçada. Aí você passa toda arrumada a ela, e ela com ele. Ele até foi na reunião com ela. Aí eu falei, nossa, então assim, a moda, assim, os meios de comunicação, é importante, igual, né? Eu estava vendo, minha filha que falou, é, onde vai, mãe, essa moça, toda manchada? Aí eu fui entrar, explicar para ela, né? Aí eu falei, então, a pele dela, ela falou, é, tem uma menina lá na sala, que ela tem. Uma mancha, assim, é bem clarinha. Aí eu falei, você pintou de canetinha? Aí ela, não, não, minha mãe está tratando. Eu falei, então, mas é assim, o meio de comunicação faz com que as pessoas criem forças. E assim, não pode parar, né? Entendeu? Se você parar, aí a gente vai num barco, né? Que afunda. Então, assim, a Avon, né? Com essa, é um meio que leva mulheres, beleza para muitas mulheres, porque um batom faz a diferença, a máscara também faz a diferença, viu? O resto é sempre. Muita diferença. Mas tem que levar, porque, assim, às vezes a pessoa precisa se olhar no espelho, se gostar, para ter força de mudança e falar o não para o outro, né? E ajuda, acho assim, buscar, deixar, se deixar ser ajudada, né? Porque as mulheres, quando se encontram numa situação dessa, elas precisam de ajuda. Muitas vezes não conseguem fazer ou sair disso sozinhas. Olha, eu quero parabenizar você, viu? Também. Primeiro assim, a primeira oportunidade, eu quero te contratar. Quando eu tiver em uma empresa, eu vou te contratar. E eu acho que, de repente, até você respondeu um pouquinho do questionamento que ela comentou, né? Você foi fantástica, porque, olha a sua fala, para que você quer que ela venda? Não é para ajudar a mulher. Nenhum momento você falou que queria ajudá-la, que ela era feia. Você falou a coisa certíssima. Eu quero que ela te ajude. E esse ter ajudar, ele passou a não se sentir ameaçado, ou pelo menos começou a pensar sobre o assunto, porque teve uma longa jornada, né? Nesse processo, ele que te recebeu. Mas, assim, você o ganhou neste momento. Quando você falou, olha, ela vai te ajudar. Fantástico. Eu acho que, de repente, acho que a gente descobriu aí o segredo dos tostines aí. Eu acho que é esse caminho, porque, enquanto nós afrontarmos os homens, a ideia, nós somos animais, né? Racionais, às vezes, mas a tendência é ir para cima. Agora, quando você fala que é legal, e aí me veio à mente, assim, de repente, será se a Marie Claire, de repente, seria a ousadia de falar alguma coisa nesse sentido, mas, buscar grandes homens maravilhosos que amam suas mulheres e que valorizam suas mulheres. E, olha, este é o novo padrão de homem do século XXI, o homem de sucesso, que valoriza sua mulher, que é feliz por isso e assim por diante. Não é atrás de um grande homem que tem sempre uma grande mulher, ao lado de um grande lado. Ao lado, eu acho, gente, acho que já ganhei, porque é nossa fala, né? Por agora, a gente vai mostrar só as mulheres. incríveis e todas as histórias maravilhosas. Talvez, num futuro. Olha, eu acho que o despertar, porque eu até me surpreendi, eu confesso que, até pouco tempo, eu não conheci a revista Playboy, pelo motivo óbvio, porque, enfim, não é assim a minha perspectiva, mas eu fiquei surpresa de folhear e a gente tinha uma tradição e tal, mas assim, eles estão em alguns, não sei se sempre, a revista que eu li, eu achei umas matérias interessantes, porque eu achei, Cris, que era só, assim, voltado para o lado sexual e não, eles estão abrindo, falando de negócios, de outras coisas, então, eu não vou despertar. Eu, praticamente, daquele exemplar que eu vi, eu gostei, de repente, a Marie Claire, porque eu acho que essa é a nossa proposta, transformar a cultura e aí, nessa fala e me remetendo todas as vezes, aí do médico, eu tinha, era menor de idade, eu fui sediada por um dentista e eu tive vergonha de falar para a minha mãe e eu não falei, ele me beijou, ele me deu um beijo na boca, assim, eu estava fazendo processo e, pá, e aí, e virou um misto, o que é isso? Ou eu, agora eu já sou mulher, porque a gente se acha quando é adolescente, sou mulher? E, assim, eu tive vergonha e eu não falei e vocês são os primeiros a ouvir isso e aí me remete, assim, nossa, mas a vida inteira aconteceu e eu nunca tive fala, então, eu acho que a transformação da educação, eu acho que traz aí, imagina, uma pessoa, uma adolescente, que naquela época adolescente é como se fosse uma criança agora, porque nós tínhamos outros, um pouco mais velho que vocês, então, tinha uma outra fala e eu nunca falei para a minha mãe, eu saí de lá e entrei, minha mãe perguntou, tudo bem? E eu, ai, está doendo, mas, enfim, nunca falei nada. Então, essa fala, essa cultura do falar e esses opressores serem punidos, eu acho que permeia a transformação. é justamente ai que a gente entra, a gente sempre vai dar espaço para qualquer mulher que queira denunciar, sempre, 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 a gente sempre vai ouvir as mulheres, sempre. E eu acho que a sua fala é ótima e acho que fica a provocação, inclusive porque você falou da Playboy, para os veículos que falam com os homens discutir isso, eles mesmos trazerem essas pausas, a gente tem grandes títulos, temos muitas revistas masculinas, muitos meios de comunicação masculinos, eu acho que fica para eles essa responsabilidade de trazer essas histórias desses homens que respeitam essas mulheres e que estão discutindo o lugar do machismo e estão discutindo esse lugar do que é ser masculino, do que é essa masculinidade tóxica que todos nós vivemos. Então, acho que é super válido e acho que é isso, acho que agora a gente está num momento na Marie Claire que a gente vai falar mais do lugar da mulher e de trazer essas questões por esse lugar. Desculpe falar. Não, eu queria, mas... Não, estou assim, já... Mas é por causa do horário, já são meio-dia e, enfim, a gente precisa encerrar, mas eu queria, na verdade, reforçar um pouco do que vocês já trouxeram, mas eu acho que, primeiro de tudo, e o Lírio estava aqui falando, tem uma das coisas que eu mais acredito é que histórias mudam histórias e a gente está vendo histórias aqui e eu fico muito feliz de ver a Marie Claire falando exatamente o que a gente precisa fazer. Se a gente não der voz para essas mulheres, a gente não vai conseguir dar voz para outras mulheres e, quando a gente dá voz para uma mulher, muitas outras se levantam. e não só se levantam, como também todas as violências aparecem. Então, um abusador nunca é o primeiro abuso dele. Provavelmente é o vigésimo, trigésimo, quadragésimo, enfim. Quando a primeira mulher decide falar, muitas outras já sofreram antes. Então, existe um delay que é muito grande nesse processo. Até para evitar outras vítimas. Exatamente. Por isso que é tão importante. e acho que a escolha que a gente fez de convidar a Marie Claire e de convidar a Jéssica de poder falar é exatamente mostrar como isso acontece e por que é tão importante e tão delicado. Eu acho que... Como você se chama? Angélica. Acho que a Angélica trouxe elementos muito importantes quando você vai contando da sua história, quando você vai contando e desabafando, porque é isso, a possibilidade de a gente ouvir não quer dizer que vou me reconectar com essa história, mas quer dizer que vou olhar para mim e falar que nunca falei sobre isso para ninguém. É a primeira vez. Isso acontece recorrentemente. E num universo tão opressor quanto esse da moda, onde você vive caixas dentro de caixas, é muito importante falar. É lindo esse movimento que as pessoas estão realmente falando. E é isso que eu queria... O segundo ponto que eu queria falar era exatamente sobre essa questão do movimento. Porque eu acho que não é... Hoje não é mais um privilégio a possibilidade de você ter ajuda, que é isso que muitas vezes a gente tem. A gente tem um movimento de sororidade, que é de apoio de mulheres que estão querendo apoiar outras mulheres. Inclusive, esse guia que todo mundo recebeu, que é o guia de relacionamentos saudáveis, a gente traz alguns desses recursos que foram trazidos exatamente para isso. Então, você tem um mapa do acolhimento que faz o quê? Ele traz mais de 4 mil profissionais que são psicólogas e advogadas que voluntariamente vão com as mulheres para acompanhar todo o processo de saída do ciclo de violência. Você tem a Defende, que é uma organização que também de juristas que trabalham com esse tema. Você tem uma série de organizações, a gente fez questão de trazer isso, exatamente para enumerar que a gente fala que sororidade não existe, que as mulheres competem. É verdade que as mulheres competem, mas isso não é a maioria. A maioria das mulheres está muito preocupada com outras mulheres e acho que aqui a gente tem exemplos das falas que a gente teve que mostram isso. e acho que a possibilidade de a gente começar essa conversa num universo que ainda não despertou, que é o universo da moda, que é esse... E, assim, eu tenho um amigo que é publicitário, aí eu estava numa conversa com ele e ele falou assim, não, Mafoni, porque agora a gente começou a fazer recortes nas nossas pesquisas que trazem a questão de gênero, a questão de raça e de classe importantes. Eu falei, jura? A gente fala isso há 100 anos, que só perceberam isso agora? Eu falei assim, então, porque a publicidade demora para chegar e o mundo da moda também demora para chegar. Então, eu acho que todo esse processo vai acontecer e eu acho que esse painel é o exemplo disso. Tudo isso que está acontecendo, esses movimentos, essas notícias que a gente tem das modelos que lutam por contratos legais contra o assédio, que começou tudo com o Me Too. Então, assim, tem uma série de denúncias que têm ajudado a reconstruir contratos, que é o tema da nossa campanha. por novos contratos e contratos jurídicos e contratos de trato, de tratamento para essas questões de muito mais cuidado e de muito mais respeito. Eu acho que a gente está começando a fazer um movimento que a gente saiu de um movimento onde a gente não falava para um movimento que todo mundo fala para a gente chegar no equilíbrio onde a gente às vezes fala e às vezes a gente escuta, porque a gente precisa escutar também. Então, eu estava aqui num processo e estava ouvindo porque foi muito importante também, às vezes é muito importante ficar quieto e falar que legal, que legal que essas coisas estão acontecendo e que legal que esses movimentos estão surgindo. Então, acho que era isso que eu queria trazer. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. E acho que, só para pegar uma cara no que você acabou de falar, a gente começou a falar e acho que a gente não vai mais parar. Eu acho que, muito por causa da internet principalmente. Eu acho que, se a gente viu, por exemplo, ondas de movimentos feministas que se enfraqueceram e se fortaleceram, acho que agora não tem mais como enfraquecer, sabe? E acho que a gente vê ações como essa, vê tudo o que o Instituto Avon está fazendo, está fomentando, está fortalecendo. A Marie Claire também. Eu acho que a gente tem coisas que é isso, não tem volta. Tem portas que a gente abre e que a gente só segue. E é importante a gente saber com quem a gente está, que a gente está se fortalecendo. o Terry J. Richard. Exatamente, exatamente. Acho que isso é importante. Talvez se a Anitta tivesse conversado com mais mulheres e tivesse... Enfim, vai saber. As coisas poderiam ser diferentes e as coisas podem ser diferentes, porque acho que estamos todos passíveis a mudanças. É só a gente querer. Eu não, sei lá, dez anos atrás, não imaginaria que eu pensaria, falaria, discutiria e pensaria em imagens como eu penso hoje. Acho que tudo é uma questão também disso, do que a gente se permite aprender, porque nem tudo a gente aprende na escola. Enfim, tem certas coisas que vêm da nossa vivência. Então, acho que é isso. Esse movimento... Sororidade. Sororidade. Não posso esquecer essa palavra. É maravilhoso. Para finalizar aqui o primeiro bloco, eu queria falar uma frase de Martin Luther King, que ele fala, que eu acho incrível. que, no fim das contas, o que vai mais machucar a gente não é as palavras do seu inimigo, é o silêncio dos seus amigos. Então, assim, gente, falem, falem e apoiem. Estejam do lado. É isso. Obrigada. 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 Obrigada.